Bom dia a todos e todas aqui presentes, agradecendo a cada um de vocês que se dispuseram a estar conosco nessa manhã pós-feriado, que não é fácil, né, gente? Muitos curtiram o São Jorge ontem e hoje aqui conosco e de vários recantos do nosso estado. Temos aqui pessoas que saíram de casa da região noroeste de Itaperuna desde uma hora da manhã, outros três horas da manhã. E eu sei que não é fácil, não é fácil vocês deixarem seus lares com tantos afazeres para estarem aqui juntos conosco. Então, nosso agradecimento muito especial. Considerem-se todos abraçados verdadeiramente, né, por nós, coração a coração. Mas dizer que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E nossa alma é grandiosa, né? E que Deus possa estar abençoando e conduzindo essa reunião para que a gente possa cada vez mais estreitarmos esse elo, né? Que é a nossa missão aqui, enquanto ser humano, de amar o nosso próximo e respeitar como ele é. Porque todos nós somos limitados. Vou chamar aqui para compor a mesa, né? O deputado Pedro Brazão está presente, vice-presidente da Alerj. O deputado Daniel Librelon. Maria Rosa Trindade da Silva Ribeiro, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Vamos lá, palmas para a Rosa. Ela é especialista no tema e tem nos ajudado muito também na condução dessa frente. O Luciano Aragão, representante do Grupo Mundo Azul. O professor João Lucas. O Tiago Azevedo, que é ator, jornalista e pai também atípico e que trabalha conosco lá no nosso gabinete. Está nos ajudando muito na frente. Eu gostaria de chamar o Renato, que até pouco tempo estava secretário estadual de esporte. Filho do nosso querido e tão amigo deputado Ottoni. Ottoni Pai. Tem mais alguém? Eu gostaria de registrar algumas presenças, antes de a gente comentar, começar. Do Joelso Jesus, assessor parlamentar do deputado Fred Pacheco. A Vanessa Fernandes, terapeuta e mãe atípica de Nova Iguaçu. E da Lina Araújo, superintendente de políticas públicas da pessoa deficiente de Cabo Frio. O Antônio Ataúde, coordenador das políticas públicas da pessoa com deficiência da prefeitura também de Cabo Frio. O Rafael Alberganhas, sócio-administrador da TIM, terapias especiais aqui do Rio de Janeiro. A Suíla Soares Esmeralda, primeira secretária da Associação de Famílias Atípicas de São João da Barra. E a Ara Alexandrino, presidente de associação Marias da Baixada, de Campos dos Goitacazes. A Rosane Barrabelo, da Fundação Mundo Azul. O Hilton Caruso, Fundação Mundo Azul. A Gerlânia Oliveira, coordenadora de educação da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. E aqui também representando o Colégio Eucarístico de Campos. O Cláudio Andrade, subsecretário da Secretaria de Educação de São João da Barra. Dani Leal, a fundadora de Pais Eficientes de Araruama. Rafael Vitorino, vice-presidente do Instituto Oceano Azul. Raquel Amaral, do Instituto Oceano Azul. Daniela Indi Oliveira, da Associação de Família e Amigas Dois Autistas. O Júnior Vicente. O Flávio Medeiros, advogado, e da Comissão da OAB de Nova Iguaçu. A gente gostaria de dizer a vocês que nós estamos aqui, em primeiro lugar, para trocar e dizer que o nosso gabinete, o gabinete de 1306, está à disposição dos senhores. Eu sempre falo que, como deputados, nós somos despachantes de luxo. Muitas vezes a gente pensa que a gente pode muito, mas a gente só pode muito se tiver a participação ativa da sociedade organizada. Nós fazemos o nosso trabalho aqui, e eu já falei com os colegas, deputados, que a causa dos autistas é uma causa apartidária. E talvez eu precise falar um pouquinho de mim, lá de trás, para que vocês entendam que eu não estou usando a questão, essa causa, essa luta, como uma bandeira política. Porque, há mais de 30 anos atrás, eu, enquanto secretária de educação do meu município, que é no interior, é na região norte de Fluminense, a gente viu a necessidade de ter um atendimento para essas crianças, que tinham necessidades especiais na época. Então, nós, independente de secretaria, nós criamos um movimento apaiano em São João da Barra. E eu fui a presidente fundadora naquela ocasião. Depois, fui delegada da Federação das APAES no estado do Rio de Janeiro. Dentro, como secretária de educação, a gente pôde criar o Centro Municipal de Educação Especial, naquela época. E, depois, como prefeita, a gente ampliou ainda o leque. E, depois que eu saí da prefeitura, porque eu fui eleita prefeita por quatro vezes, eu fui vereadora, eu fui presidente da Câmara do meu município, eu renunciei a metade do meu mandato para sair candidata aqui à deputada, entendendo que eu havia cumprido a nossa missão. Mas pudemos também participar da criação de um centro terapêutico, Pedro Machado, que leva o nome do meu filho, que o pai o chamou. E a gente vem realizando esse trabalho. E, cada vez mais, a gente vê o quanto o número de pessoas com espectro tem aumentado. A gente toca uma... Eu falo que a gente toca uma associação, uma ONG lá, que faz um trabalho com crianças. E, na realidade, começou a brotar dentro dessa instituição também uma quantidade de autistas que a gente não tinha ideia. E aí o sinal de alerta aumentou e a necessidade de a gente fazer alguma coisa. Foi onde, depois, a Rosa, que está aqui ao nosso lado, uma pessoa que eu tenho admiração profunda também, conhecedora desse tema, uma especialista, e também autista, a gente começou um trabalho lá de diagnóstico real, porque é uma dificuldade muito grande, e foi uma grande surpresa isso. Mas, depois, a gente vai tendo contato maior e a gente vai vendo as necessidades diversas. E, às vezes, são ações pequenas que a gente luta juntos, a gente pode conseguir convencer. Coisas pequenas, mas que são grandiosas para o bem-estar das pessoas. Eu comecei tendo uma lição, porque, por mais que a gente saiba que fogos de artifício e a cidade de onde eu venho é uma cidade festeira por demais, cada quarteirão tem uma igreja e sempre tem as festas, e sempre os fogos são muito utilizados. E isso traz um transtorno também imenso, não só para os nossos animais, que a gente sabe o quanto eles ficam desesperados, mas, principalmente, para as crianças com espectro autista. E aí foi se formando também um movimento organizado em São João da Barra de pais, de autistas, de famílias atípicas. E a gente vai aprendendo, a gente vai vendo. E, até hoje, eu aprendo muito, 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 com depoimento de cada mãe, de cada pai, de cada amigo, de cada profissional. Eu não sou muito dada às cerimônias que se tem. Acho que eu estou até me estendendo muito. Daqui a pouco eles vão me puxar as orelhas. Porque tem muita gente para falar que sabe muito melhor do que a gente. Mas isso é o início de um trabalho de uma troca. Não tenho interesse nenhum em me promover com isso. Eu até sugeri esses dias aqui na LERJ que as pautas que fossem voltadas para o autista, sugerir no plenário, pudessem, independente de deputado, de partido, que pudessem ser colocadas em pauta. E as tantas leis que existem nessa casa, que já foram aprovadas, já passaram nas diversas comissões, que sejam regulamentadas pelo governo estadual. E que se tenha cumprimento disso. Então, eu estou aqui para tentar, junto com vocês, essa luta por efetivar esses direitos que estão na Constituição. O primeiro ato foi fazer essa cartilha, que eu contei com o apoio da Rosa aqui na ocasião. Porque muitos desconhecem os seus direitos e que pudéssemos ampliar essa rede. Para que pudéssemos cada vez mais saber dos nossos direitos e cobrar, cobrar juntos, sem vaidade. E nós estamos aqui com essa humildade. O que eu quero é aprender com vocês. Quero contribuir com a causa, naquilo que for possível. E é o que eu falo com vocês. Eu estou aqui para ser despachante de vocês. Para aprender e para continuar essa luta. Porque eu acho que a causa é muito, 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 muito grande. Dado a quantidade. Hoje, as crianças de hoje serão os homens de amanhã. E a gente precisa também estar voltado para o futuro. Porque o maior medo, e o que eu percebi nas conversas que eu tive com as mães, é que nós estamos aqui de passagem. Como que ficarão essas crianças de hoje, que serão homens e mulheres amanhã, quando não tiver mais a cada uma das mães ao seu lado do pai. Está certo que Deus dá jeito para tudo. Mas é uma preocupação que precisa. E a gente, quando pensa nisso, não é só na questão da dependência, é da capacidade também. Porque, se formos parar para pensar, nós somos limitados também. Cada um tem seus limites. E somos ilimitados em tantas outras coisas. Então, nós juntos vamos construir um futuro melhor. Eu creio nisso e por isso que me coloco à disposição de vocês. Está bom? Conte conosco. A frente parlamentar está aí. Depois você vai passar os contatos. E eu gostaria de chamar para a mesa. E eu vou... Depois vocês vão passando aí os nomezinhos das representações. Está certo que eu não consigo citar o nome de todos que estão aqui. Mas tem entidades, tem pessoas que estão aqui representando movimentos importantes, de cidades importantes. E eu gostaria de ouvir, antes de... Vou chamar o João Lucas para sentar à mesa, por favor. E, enquanto isso, eu gostaria de ouvir o nome das cidades que estão aqui presentes. Vamos lá. Itaperuna. Natividade. Nova Iguaçu. São João da Barra. Cabo Frio. Campos dos Goitacazes. Rio de Janeiro. Araruama. Iguaba Grande. Magé. Niterói. Mais alguma cidade? Está do Rio de Janeiro. Olha. Saquarema. E vocês são guerreiros. Obrigada por estarem aqui conosco. Palmas para vocês. Eu vou começar com o nosso eterno secretário de esporte. Estou tendo a honra aqui. Uma simpatia. Ariano, como eu. Filho do nosso querido deputado, Tony de Paula. E que já faz, gente, um trabalho muito bacana. E que ele vai falar um pouquinho disso. Muito obrigado, em nome da frente, por sua disposição de estar conosco nessa manhã. Olá, bom dia. Bom dia. Falo fora do microfone para que possa me localizar. Estou ao centro. Uso um blazer azul, uma calça marrom, deve ser, uma gravata laranja, e uso óculos, cabelo curto, sou negro e bonito. Muito feliz de estar essa manhã com a deputada Carla Machado, que só mostra o seu poder de liderança em trazer o Estado do Rio de Janeiro inteiro para debater um tema tão urgente. Quero saudar o Hildo do Mundo Azul, saudando você. Eu saldo todas as instituições que estão aqui presentes. Quero saudar o Jonathan e o João Paulo. Força, João! Saudando todas as pessoas autistas aqui presentes. Essa audiência só existe para dar voz e vez a vocês. Eu acho que, quando nós estamos empregados do povo, eu estava presidente da SUDERJ até bem pouco tempo, é apenas para ser um amplificador do que a sociedade precisa. E eu sou um neurocientista de formação, trabalho na UFRJ, sou um professor universitário e fisioterapeuta, e desde sempre trabalho com espectro autista, desde o modelo animal até a realidade que se enfrenta nas ruas. E essa realidade das ruas vem por um comportamento adquirido nosso de proteção. O que eu quero dizer? Nós precisamos entender que nenhuma escola, ou nenhum professor, ou nenhum ser humano nasce com vontade de ser preconceituoso. Ele o é por uma proteção cerebral de desafio, de aceitar o que é diferente do que lhe é familiar. Como tornar a causa autista familiar? Informando. Deputada, essa audiência deveria ser semanal. Informação, 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 informação. Desculpando a ausência do meu velho pai, o Tony de Paula Pai, que não está aqui por um problema grave de saúde, eu cobro a presença de outros deputados aqui. É inadmissível na casa do povo, na casa deles, só ter a deputada Carla Machado representando a LERJ. Essa briga por quem é o pai da criança não pode existir entre as instituições e nem entre os deputados. Nós vivemos em sociedade. E respondendo à pergunta da deputada, quem vai cuidar das crianças autistas somos nós, somos sócios. Sócios do que temos que usufruir e do que temos que trabalhar. Isso é uma sociedade. Então, o primeiro passo é informar, informar, informar. E eu trago o exemplo da Austrália, talvez seja um país que mais está desenvolvido na causa autista, na causa PCD. Só foi desenvolvido porque a sociedade se mobilizou e a contratação de psicopedagogos, a contratação de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas, de médicos, de neuropediatras, foi uma prioridade do país. A população forçou a causa da pessoa com deficiência ser uma prioridade no país e foi uma política para além de um governo, uma política de Estado. Então, o primeiro passo é informar. É isso que a gente tentou fazer no esporte, quando entra no Maracanã, num lugar de festa, falando da causa. O segundo é conexão. Mas a gente só se conecta com o que conhece. Se eu não conheço, eu não consigo ter conexão. De novo, não dá para falar de escola inclusiva jogando o estudante autista dentro de sala de aula. A escola não sabe como lidar e não vai conseguir fazer conexão entre a direção, entre os estudantes, entre os funcionários. Depois vem o afeto. Esse afeto não é eu falar para o João, falar para o Jonathan, eu sei o problema que você passa. Eu não sei qual é o problema de ser cadeirante numa rua capacitista e numa cidade capacitista como o Rio de Janeiro. Eu não sei. Mas eu acredito em cada palavra sua. Esse é o afeto. É você garantir que a dor do outro é aceita, como ela é expressa. E essa dor pode ser uma estereotipia, pode ser uma agitação, pode ser um grito, pode ser um chacoalho de punho. Há várias formas de se expressar dor. E dor aceita não é dor contida. Não se contém criança autista em lugar nenhum. Isso tem que parar. A estereotipia é um manejo cerebral para ajuste do autista. Assim como o espasmo é um manejo muscular para o corpo de quem precisa. Não podemos permitir contenção de estudantes ou de pessoas, seja em shopping, na alerje, na rua, em lugar nenhum. O que se precisa é proteção. Isso é afeto. Então, eu falei primeiro, deputada, de informação, conexão, afeto. O último pilar é a inclusão. Só depois disso tudo tem inclusão. O que o Estado faz é o contrário. É formar, ora, nichos. Eu fui um dos fundadores do Praia para Todos. Vocês devem estar vendo isso até hoje. O nosso pleito na Sudérgica permitiu que o Praia para Todos chegasse em toda a região dos lagos. Mas é um programa que eu queria que não existisse mais. porque a Praia para Todos é só enquanto a gente chega naquela fatia e, quando a gente vai embora, ninguém mais pode ir para a praia. Criar nichos é separar. Não tem que existir escola para autista. Tem que existir escola. Não tem que existir praia para aqueles... Daquela hora, aquela hora, um banhista com deficiência se banhar. Tem que ser a hora que ele quiser. um Estado não pode impedir uma pessoa de ser plena nos seus direitos e no seu lazer. E é muito bom não me sentir sozinho hoje. Está ladeado pelo João, pela deputada Carla, por tanta gente que sabe que essa luta é para formar uma cidade maravilhosa. Mas a cidade só vai ser maravilhosa se ela for inclusiva. E eu quero tirar o peso do julgamento que eu fiz dos deputados e pedir um aplauso para o deputado Liberon, que está aqui mostrando que essa é uma causa da alerje do Estado do Rio de Janeiro, que a gente consiga mais inclusão, mais justiça e mais respeito para os estudantes autistas. Muito obrigado. Ouvimos a fala tão comprometida do Renato, e dizer, Renato, da satisfação em tê-lo aqui. A gente sabe do quanto guerreiro você é. E quando você falou da praia para todos, eu me reporto lá atrás, enquanto prefeita do meu município, que a gente fez a passarela de acessibilidade e fomos o primeiro município a colocar cadeiras anfíbios para que os deficientes físicos pudessem se banhar. Eu acho que foi um exemplo muito bom, porque não só serviam os cadeirantes, não, as gestantes, os idosos, que também precisam, as pessoas que têm outro tipo de problema, pudessem fazer chegar até o mar. Bom, dando sequência aqui, agradecer imensamente a presença desse grande deputado, Daniel Libleron, que também está aqui, abrilhantando ainda mais essa audiência, ele que a gente sabe da sensibilidade e do trabalho que, a nível pessoal, esse deputado já faz para ajudar o próximo, com respeito ao próximo, com amor ao nosso irmão. porque, na realidade, somos todos irmãos. Vou passar a palavra logo para você, que eu sei das atividades também de vocês, e de forma que eu gostaria que vocês ficassem conosco até o final. Mas a gente sabe dos compromissos, e aí eu os deixo mais à vontade. Vamos receber com carinho aqui o deputado, com a salva de palmas. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Quero agradecer à deputada que nos fez esse convite. Eu falo que ela não nos convida, ela nos intima. E, para mim, eu não me torno uma pessoa intimada em estar aqui. Para mim, é um prazer. Eu sei que a minha vida e a nossa vida parlamentar é uma vida muito corrida, mas eu quero, antes de abrir a minha fala, agradecer aqui e cumprimentar todos à mesa através do meu querido, o meu subsecretário da nossa ex-suderge, a qual ele é sensível a esta causa também. E eu falo sempre que ser humano é você se colocar no lugar de outro ser humano. E o meu mandato, ele sempre procura ser humanizado. E o que é humanizar? em pleno século XXI, no avanço da tecnologia, a gente vê o avanço alcançando lugares que jamais imaginaríamos alcançar e o ser humano se afastando mais do ser humano. Então, a casa legislativa tem essa obrigatoriedade de ser a voz da população. Qual população? Aquele que existe, que clama, mas não é ouvido. Então, quando você tem a sensibilidade de ouvir causas tão nobres, e é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo comenta, mas poucos colocam, desculpe a expressão, a cara para bater e lutar para desenvolver e tirar do papel projetos que a nossa sociedade, ela precisa dessa sensibilidade. Então, quando nós, hoje, que deparamos com situações que vêm para a casa legislativa, de debruçar sobre uma audiência pública, sobre uma CPI, eu falo que, no meu primeiro mandato, eu recebi um desafio muito grande na CPI das crianças desaparecidas, naquele caso, daqueles três garotos que foram lá de Belfort Rocho, e é triste em você ouvir pela polícia que, hoje, no estado do Rio de Janeiro, no mês, são constatados o desaparecimento de 500 crianças, só no estado do Rio de Janeiro. Claro que se encontra 80% dos casos, e os outros casos. Então, são situações alarmantes que acontecem nos bastidores e que muitas pessoas não estão atentas e que está acontecendo do nosso lado. Então, quando a deputada nos colocou nesta missão e eu falei para ela assim, olha, conta com o meu mandato, o meu mandato, ele é sempre procurado em ouvir as pessoas. Há 18 anos eu faço trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica que são pessoas de rua, antes mesmo de chegar nessa casa legislativa. Por quê? Por que muitas pessoas não falam sobre isso? Porque morador de rua não dá voto. Infelizmente, mas são seres humanos que precisam serem cuidados. Ali tem pessoas, mães, pais, filhos, que foram para as ruas, não foi por conta do vício, foi por conta de um problema familiar e que nas ruas encontrou vício. Eu falo para vocês porque eu vou para a rua, não parece não, mas eu tenho esse trabalho há muito tempo com a juventude, hoje, particularmente, eu acompanho mais de 8 mil atletas nas áreas de esportes e ia se ressocializando, tirando do tráfico, tirando da marginalidade, acreditando no cidadão. Infelizmente, nós temos aprendido mais com os animais do que muitos seres humanos, que hoje a gente vê mais seres humanos com atitude de animais do que o próprio ser humano em si. Então, eu quero colocar o meu mandato, deputado da Carla, à disposição, a todos que aqui estão, contem quatro braços para que possamos avançar nesta pauta que é de suma importância, não só para a sociedade, mas para a Assembleia Legislativa. O nosso presidente é sensível a esta causa e nós temos outros deputados que não puderam estar aqui, mas também são sensíveis a esta causa. E eu tenho certeza que, através dessa audiência pública, todas as pautas que foram daqui deliberadas, o código pode contar com o meu mandato para que possamos tirá-las do papel. Deus abençoe a todos vocês. Juntos, vamos chegar longe. Sozinho, eu chego rápido, mas juntos, nós vamos chegar muito mais longe. Muito obrigado a todos. Agradecendo ao nosso querido deputado Daniel, eu vou passar a palavra para o nosso professor João Lucas, especialista, mestre e palestrante. Mas antes, vou registrar aqui a presença do Joelso Jesus, o assessor do nosso querido deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência, e também da Iolanda Hermógenes. Temos também aqui a representação do gabinete do deputado Munir Neto, que preside também a comissão muito importante a qual eu faço parte, da criança, do adolescente e do idoso. e mais uma vez agradecer a presença de todos que eu não citei, mas que se encontram aqui. Por favor, professor, e muito obrigada desde já pela presença. Bom dia. Bom dia. Acho que não está indo. Bom dia. Agora sim. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer e dizer que é um prazer, deputado, estar aqui nesse dia tão importante. Acredito que todo mundo que está aqui tem plena consciência da importância do que a gente está fazendo aqui hoje. Saudando a deputada e o deputado, eu quero saudar toda a mesa. Querido, obrigado, Tiago, por ter te conhecido, todo esse relacionamento. Seu nome ou não? Rosa, prazer. E, antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, além do John e do João, é autista? Quem aqui é autista? Levanta a mão, por favor. Quem aqui é mãe ou pai de pessoal autista? Muita gente, que legal. Quem aqui é pai e mãe em geral, sem ter filho com autismo? E quem aqui ama o próximo? Todo mundo, não é? Eu faço essa pergunta porque, quando a gente ama o próximo, quando a gente tem filho, eu sou pai, eu sou pai de uma bebezinha, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ter noção do peso que a negação de matrícula tem na vida de uma pessoa autista, na vida de uma pessoa com deficiência, na vida dessa família. E, Renato, você foi muito corajoso, você foi muito corajoso ao dizer que é um absurdo termos aqui dois parlamentares tratando de um assunto tão importante. Porque, se fosse com os filhos de outros parlamentares, eu tenho certeza que esses estariam aqui. mas existe um problema na humanidade, que a dor do outro só importa quando passa a ser a nossa dor. Nesse exato momento, existem milhares de crianças e adolescentes sendo condenadas a não terem o seu direito à educação, mesmo querendo pagar. E o prejuízo que a ausência da educação primária, por exemplo, pode ter na vida de uma pessoa autista, é inestimável por conta da neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de adquirir mais aprendizagens na infância. O trauma que isso vai causar na vida de uma pessoa autista, a rejeição, pode levar cicatrizes para toda uma vida. E nós estamos em 2024. a gente não tem mais desculpa para isso acontecer. A gente precisa tomar uma postura de vir aqui, fazer essa audiência e dar continuidade, como o Renato falou, para garantir que não somente nunca mais as pessoas autistas terão suas matrículas negadas, mas para garantir que as escolas não serão depósitos de crianças, porque não basta estar na escola para estar incluído. Os alunos precisam ter a garantia de que vão aprender, de que vão se sentir pertencentes ao ambiente escolar, de que vão se desenvolver, de que terão suas adaptações necessárias, que terão o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, que terão mediadores, que terão sala de recursos, que terão tudo o que eles precisam para poderem se desenvolver, porque todos têm direito à educação. outrora, há 20, 30 anos atrás, enquanto as pessoas autistas não estavam nas ruas, e é por essa razão que as pessoas hoje dizem que será que o autismo não está na moda, Renato? Eu escuto o professor dizer isso, mas, João, o que tem tanto autista na minha sala? Por que há 30 anos atrás essas pessoas estavam trancafiadas, acorrentadas, tomando choque, sofrendo o holocausto brasileiro? Naquela época, ainda se tinha desculpa de que não tinha conhecimento, de que não se falava, de que era difícil. Hoje, eu desafio vocês a pegarem o telefone de vocês e escreverem assim, inclusão para autista na escola. Se não aparecer pelo menos 10 cursos gratuitos, eu mudo o meu nome. Hoje, a gente não tem desculpa. A gente não tem desculpa. A gente não tem desculpa enquanto instituição pública ou privada, a gente não tem desculpa enquanto empresário, a gente não tem desculpa enquanto professor, a gente não tem desculpa enquanto nada. A gente precisa entender que é uma responsabilidade de todos nós, por isso é fundamental nós estarmos aqui tendo a representação dos deputados, da classe política, porque o autismo não tem religião, o autismo não tem CNPJ, o autismo não tem partido, o autismo não tem lado. E é importante também todos nós estarmos aqui enquanto sociedade civil, instituição privada, terceiro setor, mães e paz, porque é uma responsabilidade de todos nós. E que nós possamos dar continuidade nessa luta para que a gente capacite as escolas, para que a gente não somente cobre, para que a gente não somente denuncie, para que a gente não somente mostre aquilo que está sendo feito de maneira errada, mas para que a gente dê condições de mostrar, olha, vocês estão fazendo errado, mas é assim que pode ser feito. Eu vi um vídeo da deputada Andréa Werner e eu concordo muito com ela, de que a gente, quando passar com alguma situação constrangedora de negação de matrícula, a gente precisa ter uma postura assim muito dura. E isso não é uma crítica a nenhum colega dono de escola. Quando a gente critica o sistema escolar, gente, a gente não está criticando escola nenhuma, a gente não está criticando você que é professor que está aí sentado assistindo a gente, a gente está criticando toda uma estrutura sistêmica capacitista. Eu desafio a todos vocês a colocarem no Google para procurarem quantas escolas nesse exato momento estão anunciando algum outdoor que são inclusivas. E, por outro lado, vocês coloquem aí no Google quantas escolas e passa na Brasil, na Vermelha, na Dutra, quantas escolas estão anunciando que aprovam alunos em concurso. Não tem problema nenhum aprovar em concurso, mas a gente mostra aquilo que é prioridade na nossa vida. E parece que não é prioridade na vida das escolas. É prioridade na nossa vida. Mas a gente precisa fazer que seja prioridade, seja pela lei, seja pela cobrança, seja pelo que for. eu quero aqui muito agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, porque eu recebo toda semana mães e pais no Instituto Neurodiversidade, através da internet, que a gente se conecta com o Brasil inteiro. Tem semana que a gente recebe mães chorando, tem semana que a gente recebe pais chorando, tem semana que a gente chora junto com essas mães. Às vezes, a gente não tem muito o que fazer além de chorar. A única coisa que a gente pode prometer para essas famílias é que a gente vai lutar junto com elas, é que a gente vai lutar junto com vocês. E eu fico me perguntando que quando as pessoas negam matrícula para essas pessoas, se as pessoas não pensam na dor que estão causando na vida dessa criança, desse adolescente, na consequência que está se gerando na vida dessa pessoa, dessa família, para a vida toda. Não tem como a gente ficar de braços cruzados vendo isso, gente. Não tem como eu deitar na cama e imaginar que se a minha princesinha tiver sua matrícula negada, eu vou conseguir dormir. Não tem como receber uma mãe no meu Instagram dizendo que vai cometer suicídio porque o mundo virou as costas para ela, porque a escola do filho dela negou a matrícula, porque a igreja não acolhe, e eu não fazer nada, achar que está tudo normal. Não está tudo normal. Não está tudo normal. Nós estamos no meio da conscientização do autismo. Eu desconheço escolas que fizeram propaganda, anúncio com a Altidó, campanha, evento. Eu fui chamado para palestrar em 25 igrejas. e fui chamado para palestrar em duas escolas. Que bom que as igrejas estão fazendo isso. Mas, por lei, a igreja não tem obrigação. As escolas o têm. Então, está tudo muito errado. E o Renato falou muito bem, a história mostra. Todas as conquistas sociais aconteceram através de luta. Se as mulheres votam hoje, não é porque o homem concedeu à mulher o direito ao voto. Se os negros não são escravizados hoje, não é porque o branco deu ao negro o direito à liberdade. É porque houve luta. E a gente precisa se manter unido, mobilizado, enquanto pessoas autistas, enquanto mães, pais, enquanto profissionais. Deputada, parabéns pela sua iniciativa. Parabéns, deputado. Parabéns a todos vocês. Que essa frente parlamentar continue a lutar por essa matéria, que é a negação de matrícula em escola da rede privada e também por outras matérias. Porque a gente não pode mais admitir. Hoje, nós temos uma a cada 36 pessoas diagnosticadas com autismo pelo CDC. Amanhã, podemos ter uma a cada 30, uma a cada 25, na medida em que o diagnóstico se tornar mais acessível. É uma realidade, a gente não pode negar. Muito obrigado a todos por estarem aqui e que a gente consiga estar aqui com mais esperança de nós termos dias melhores, dias mais inclusivos, para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça, porque ninguém merece passar por isso. Agradeço, João Lucas, a sua fala. A gente vê a sensibilidade, o conhecimento diante do tema. Você abordou uma questão muito importante das escolas. Além da negação de matrícula, essa conscientização tem que começar dentro delas, que é o espaço de aprendizagem, de educação, de amor. E começa também com a preparação desses profissionais para poder ter um olhar de amor e que eles orientem as outras crianças para que encarem da mesma forma, com respeito para o coleguinha, que muitas vezes, mesmo que não sendo excluído na matrícula, é excluído o tempo todo dentro das salas de aulas e dentro da escola. Então, isso realmente é um trabalho, é uma luta de todos nós, de conscientizar e de mostrar o quanto é importante o amor e o respeito ao próximo. muito obrigada mesmo. Dando continuidade aqui, é pouco tempo para muita coisa e a gente ainda quer ouvir vocês, tem muitos inscritos aqui que a gente precisa estar ouvindo, que nós vamos aprendendo uns com as experiências dos outros, mas vamos agora ouvir a nossa querida amiga, já falei da minha admiração, a Rosa, Maria Rosa Trindade da Silva Ribeiro, que é psicopedagoga e neuropsicopedagoga e desenvolve um trabalho muito bacana no município de São João da Barra. Palmas também para... Bom dia a todos, vou falar um pouquinho fora do microfone para a minha localização. Eu estou de blazer vermelho, calça azul, sapatos vermelhos, cabelos loiros, altura do ombro. Eu, como a Carla disse, sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga de carreira lá no município de São João da Barra, norte do estado. E, pegando aqui uma carona na fala do professor sobre a inclusão nas escolas, que é a pauta principal de hoje, sobretudo na escola particular, a gente... Eu tenho 20 anos de concurso público na área da educação, sou professora no município de Campos Goitacazes e psicopedagoga concursada pela Prefeitura de São João da Barra. Então, a gente conhece um pouquinho da realidade educacional e eu digo para vocês que, olhando o parâmetro que nós temos da escola pública hoje com a escola particular, nós podemos dizer, com certa segurança, que a inclusão efetiva é mais provável que aconteça próximo ao ideal na escola pública do que na escola particular. Nós, lá no nosso município, nós temos uma... Nós somos privilegiados, nós temos uma rede com um suporte muito interessante, nós temos em cada uma das 42 unidades escolares do município, nós temos uma equipe técnica composta por psicopedagogo institucional, orientador educacional, orientador pedagógico, psicólogo, assistente social, mas, mesmo assim, eu digo para vocês que a inclusão é desafiadora. Não basta nós termos ali os profissionais altamente capacitados, toda uma estrutura, todo um programa, a Secretaria de Educação tem lá uma expertise muito grande há muitos anos na área da inclusão, mas a inclusão é um desafio, ela é uma construção de área. E Samitiba, um dos grandes nomes de educação, ele nos ensinou que ninguém nasce sabendo que tudo é aprendido e que o que nós temos dentro da gente um dia esteve fora. E a inclusão também, nós não aprendemos a fazê-la ainda, nós estamos construindo, é um processo degrau a degrau, passo a passo. Na escola particular, o desafio ainda é maior, porque muitas das vezes não há a sensibilização, que é a mobilização da consciência para a inclusão enquanto valor para as famílias. Então, se eu tenho uma escola, sou proprietária de uma escola particular, que eu tenho como valor a inclusão efetiva, que a inclusão, ela não é só dar o acesso, é acesso, permanência, garantia de participação efetiva e de aprendizagem plena. Não adianta colocar na sala, ter professor de apoio, que tanta gente luta e que é um direito realmente, mas se você não prover ali as condições de inclusão, as adaptações razoáveis, as adaptações individuais, curriculares, estruturais. Então, a gente entende que a escola particular, para conseguir prover tudo isso, ela vai passar, sim, por um desequilíbrio financeiro, porque não é barato, inclusão não é barato, inclusão de qualidade, demanda profissionais altamente capacitados e atualizados. Não adianta você achar que faz inclusão só na base do amor, do afeto. Amor é tudo, mas não é suficiente, eu concordo com isso nesse âmbito. A gente não pode fazer, achar que está pronto para incluir, porque tem o sentimento. O sentimento é o principal, o que nos move, mas nós precisamos nos capacitar. E, porque uma escola contenha lá no seu quadro, profissionais altamente capacitados, não tenha barreiras estruturais, arquitetônicas, atitudinais, comunicativas e todas as outras, nós precisamos investir. Mas o que acontece é que, muitas das vezes, a nossa sociedade não está, infelizmente, apta a conviver com a neurodivergência. Então, se eu sou lá a mãe de uma aluna neurotípica e a mensalidade da minha escola subiu e eu não detectei nenhum tipo de alteração de benesse de serviço extra para o meu filho, eu vou pressionar a direção dessa escola e dizer por que é que a mensalidade subiu. E, se o diretor fala para mim, nós estamos equilibrando as nossas contas para podermos conseguir prover os recursos de inclusão para o nosso público neurodivergente, eu digo para vocês que eu queria muito dizer que essa família vai permanecer com o seu filho lá e vai pagar a diferença na conta sem protestar, mas isso não é verdade. A maioria vai sair indebandada porque ainda não entendeu a importância da convivência com a neurodiversidade. Não é só o autista que se beneficia da convivência com os ditos alunos regulares das classes comuns. Eu digo para os senhores que é o enriquecimento mútuo, porque o aluno, muitas vezes, o aluno neurotípico, os ditos alunos regulares, eles não vão ter outra oportunidade de convivência com a neurodiversidade que não no âmbito escolar. Então, é um enriquecimento de ambas as partes. O aluno autista vai aprender, vai se expandir na sua capacidade de socialização, que é via de regra comprometida, sim, senão ele não fecha critério diagnóstico do autismo. Mas o aluno neurotípico vai ter a oportunidade de olhar o mundo da forma como ele é de fato, com pessoas diferentes, com as diferenças, conviver, isso enriquece muito. E para o autista, ele conviver com a criança típica, ele, além da questão da socialização, ele aprende mais, porque o autista, ele aprende muito por modelagem comportamental. Então, se ele vê um coleguinha, de repente, abotoando uma blusa ou amarrando um cadarço, por neurônio espelho, ele vai ser ativado e compelido a replicar esse comportamento, que em casa a mãe não sabe ensinar, porque não consegue acessar pelas vias comunicacionais padrões. Mas, se uma criancinha, um par, a gente chama isso de monitoria, quando um aluno mais, que tem ali habilidades maiores, consegue ensinar para o outro. E isso também é válido na nossa sociedade. Quando a gente conversa, eu vou aprender com ele algo que, para mim, é difícil e, provavelmente, vou ter algo para acrescentar. Exopos já dizia para a gente que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E, assim, a convivência é desafiadora, mas eu volto ali na palavra, eu não me recordo bem o nome do colega que falou antes sobre os horários das praias, os espaços reservados. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Não tem que fazer nenhum tipo de diferenciação. A gente não tem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa autista, nível 1 de suporte. Lembrando que o nível de suporte é só um retrato do momento. Eu já tive nível mais... Infelizmente, na infância, eu precisei de mais suporte. E acredito, enquanto neurocientista, eu acredito que, assim como o nosso cérebro, ele evolui, num vetor diagonal, e o primeiro a se desenvolver é o córtex pré-frontal, que é a nossa central de comando, ele evolui também da mesma forma. Então, a primeira parte, com o avanço da idade, a gente começa a perder as funções executivas, também é na área frontal. Então, assim, eu fico muito feliz de ouvir quando você diz que não tem que ter horário. Realmente não tem. A gente tem que ter o livre-arbítrio de ir e de ser bem acolhido. E, se acaso fizer, como eu estou aqui fazendo agora, porque estou um pouquinho desconfortável de falar em público, eu fico fazendo as minhas estereotipias dentro do meu bolso. E, assim, porque a nossa sociedade ainda julga muito, sabe, Carla? As pessoas falam muito em inclusão, falam que são totalmente afeitas, a causa. mas saia daqui e olhe aí na rua, no mercadinho, uma mãe que está lá com o seu filho e ele não consegue esperar numa fila ou numa escola que ele também não consegue esperar porque ele não faz comportamento típico de aluno. Os olhares, as falas capacitistas, muitas vezes a gente coloca na conta da ignorância. Ah, mas não sabia. Agora, essa semana, ontem eu estava vendo no Instagram um vereador, não sei de onde, que falou de seleção genética para autista não nascer. E aí alguém foi lá no comentário e disse assim, coitado, não o crucifiquem, não o ataquem porque foi uma fala infeliz. Sim, errar é humano, nós sabemos disso e erramos o tempo todo. Mas a gente também precisa ter cuidado porque certas palavras não podem ser ditas. A gente precisa respeitar para ser respeitado, sabe? A pessoa está ali, ela tem as suas dificuldades, mas ela tem os seus potenciais. Eu mesma tenho uma série de limitações de vida diária, eu não tenho funcionamento dentro de casa, eu preciso de suporte para tomar um café, não é, Carla? Para tudo. Mas, no âmbito acadêmico, graças a Deus, eu vim com essas habilidades e eu tenho, através desse dom, conseguido ajudar algumas pessoas. Jung dizia que se você é uma pessoa talentosa, isso não significa que você ganhou algo, significa que você tem algo a oferecer. e eu acredito que todos nós tenhamos algo a oferecer, sejamos nós neurotípicos ou neurodivergentes. Obrigada. Na realidade, volto a dizer, nós somos todos limitados e limitados. Se hoje eu tomei café, foi graças a ela mesmo, porque ela não tenha feito café, mas foi a padaria e comprou. gente, às vezes, a gente se exige muito da gente, a gente tem facilidade para umas coisas e dificuldade para outras. E todos nós temos. Bom, vou continuar agradecendo a Rosa, e eu não posso deixar de dizer, a cartilha foi um apoio muito grande da Rosa, a gente tem aqui na Lerge, se vocês quiserem a cartilha, fale que a gente pede para produzir esse material, que passa direito, os direitos das pessoas, encaminha para vocês. Esse texto aqui também foi feito pela Rosa e pelo Tiago ali. e a gente volta a dizer, eu estou aqui aprendendo com vocês e me colocando à disposição. Falou aqui o nosso querido Renato, nós somos empregados de vocês. Política é a arte de servir, não é, Daniel? E a gente está aqui para servir. E isso não é favor, isso é a nossa obrigação. Então, vou passar para agradecer a Ana Rosa, passar para o Tiago, que eu conheci o Tiago, foi afinidade, a primeira vista. Eu digo, Tiago, você vai ter que me ajudar a ir na frente de autismo, porque ele também vivencia isso no seu dia a dia e tem sido muito importante para a gente. Mas eu não posso deixar de falar da Ângela também, senão ela vai ficar com ciúme de você, não é, Tiago? Nossa gratidão à Ângela e estendo a todos meus companheiros de trabalho incansáveis que nos ajudam muito no nosso dia a dia. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Tiago Atzevedo, eu sou ator e jornalista e eu sou pai de autista. Mas, antes disso, eu costumo dizer que Deus me preparou para ser pai de autista. O Davi, meu filho, nasceu em 2018. e lá em 2013 eu tive a sorte de estar no governo de Itaboraí no momento em que a Berenice Piana, junto com a Secretaria de Educação da cidade, eles criaram a primeira Clínica Escola do Autista do Brasil. E, deputado, olha aqui as coincidências da vida. Aquela secretária de Educação que tanto lutou com a Berenice hoje faz parte da sua equipe, Suzy Lane Duarte, que está aqui. E eu aprendi muito sobre autismo com ela, com a Berenice, que hoje é minha amiga. E, muitos anos depois, eu entendi por quê. Em 2018, eu resolvi adotar uma criança, resolvi ser pai. E eu pensava muito em como que eu ia fazer para o meu filho não sofrer preconceitos. Porque eu sou gay, eu sou pai solo e estava adotando uma criança. E como que eu vou fazer para a sociedade aceitar aquela criança como uma criança? Porque a gente sabe como a sociedade é cruel. E eu trabalhava, como já trabalhava aqui na Lerge, resolvi voltar para Itaboraí porque eu entendi que lá eu poderia pagar uma escola para ele e quis me esforçar fazendo trabalho extra para pagar a melhor escola da cidade. Aqui no Rio não ia poder fazer isso, porque a gente sabe os preços das escolas aqui no Rio. E fui para Itaboraí e consegui matricular ele na melhor creche da cidade. E aí eu sofri a minha primeira rasteira. E eu percebi que a humanidade é cruel, mas é mais cruel do que eu imaginava. O meu filho sofreu preconceito não foi por uma condição minha, e sim por uma condição dele. Uma criança de três anos, recém-diagnosticada, que já tinha estudado naquela instituição por um ano, teve sua rematrícula negada. E aí eu fui, gente, para uma reunião com a diretora da escola, com a responsável pedagógica da escola, me fugiu o nome agora, e elas me falaram isso, olha, não dá para o seu filho estudar aqui, porque a gente não tem suporte para isso. Ele já tinha estudado lá um ano e foi tudo bem. Você pegar os relatórios dele, foi ótimo. E aí foi um misto de sensação e o pior de tudo, e eu faço parte de grupos de mães de autistas, de pais de autistas, a gente sabe que a gente gosta de contar histórias para a gente se fortalecer com as histórias do outro. E ali foi o pior momento da minha vida. Eu me senti culpado, eu me senti frágil, e o professor falou para a gente que a gente tem que ter uma postura dura. O professor João Lucas falou que a gente tem que ter uma postura dura nesses momentos. E ali eu não consegui ter postura nenhuma. Eu fui pego de surpresa. Eu estava preparado para qualquer coisa, seja uma brincadeira por causa da minha sexualidade, seja uma brincadeira porque o Davi não tem mãe, por qualquer outra coisa, eu me preparei para lutar como leão. Mas, para isso, eu não estava preparado. Eu não imaginei que aquela instituição que tem o objetivo de educar, de cuidar, de socializar, cometeria aquela crueldade. E eu não consegui falar nada, eu só consegui sair da sala e aceitar. Está bom. E foi pior ainda. Eu saí de lá e peguei o ônibus para vir, de Itaboraí para cá, para trabalhar, e eu chorei de Itaboraí aqui no engarrafamento de segunda-feira. São três horas para chegar. Eu chorava, 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 me sentindo culpado por não ter lutado pelo meu filho, por não ter dado uma resposta, por não ter jogado a mesa para o alto. E aí eu pedi a Deus, me desculpa, eu não estava preparado para ser pai. E foi aquele meu sentimento nesse momento, que eu não estava preparado. Mas eu me acalmei, cheguei, quando eu cheguei no trabalho, eu vi, gente, olha onde eu estou. Eu trabalhava na comunicação da casa. Olha onde eu estou. Estou numa casa de leis. Se isso aconteceu comigo, eu que trabalho numa casa de leis, eu não vou ter como lutar contra isso. Ninguém vai. E assim como Deus colocou Suzy na minha vida, lá atrás, Berenice Piana e tudo o que eu aprendi, a gente foi fazer uma entrevista na comunicação sobre a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo. Fomos entrevistar a deputada Carla Machado. E aí Deus colocou a Carla Machado na minha vida também. Quando ela olhou para mim, foi esse olhar que ela deu agora e falou, estamos juntos. E aí eu estou, desde então, junto à Frente Parlamentar e lutando contra aquela crueldade que eu sofri lá atrás. Meu filho hoje está com cinco anos, estuda na Rede Pública de Itaboraí. Como foi dito, a Rede Pública está mais preparada para atender, não que esteja ideal, não está, longe disso, mas está mais preparada para atender do que a rede privada. Mas eu estou aqui hoje para juntar forças e para lutar para que aquele sentimento que eu tive de fraqueza, aquele sentimento que eu tive de culpa e hoje eu peço desculpas por ter falado com Deus que eu não estava preparado para ser pai. Eu estou preparado. Não sei de tudo, mas vou aprender. assim como todos vocês, eu tenho certeza disso, todos os pais e mães aqui. Eu contei a minha história para falar para vocês que nós estamos juntos. Assim como eu me senti sozinho naquele dia no engarrafamento da BR, eu sei que vocês se sentem sozinhas a maioria das vezes. Eu sei que também eu sou... Só por ser homem eu já sou privilegiado, porque a maioria das vezes são mães que sofrem sozinhas, que lutam sozinhas. são poucos pais aqui e a gente sabe a luta de cada uma de vocês. Mas vocês não estão sozinhas. Estamos juntos. Vocês podem contar com a frente parlamentar, com a deputada Carla Machado, com o deputado Daniel Rebileron e com todos que estão aqui. Todos podem pegar o meu contato. Acho que não vou dar o contato da deputada, porque senão ela vai enlouquecer. mas todos podem pegar o meu contato para procurar se está com algum problema, seja jurídico, seja problema de informação, seja para a gente ir até a cidade de vocês. A frente parlamentar, ela quer ser itinerante também. Nós queremos ir nas cidades, queremos informar. Estamos aqui para isso. Aqui nesse folder tem todos os nossos contatos. Podem contar com a frente, pode contar comigo, pode contar com a Lérgica. A gente está aqui para isso. Muito obrigado. Viu como que Deus acaba sempre nos abençoando. Todo mundo tem pessoas boas que chegam naquele momento que a gente precisa. E o Tiago também foi esse achado. Como ele também chegou a tempo para que esse filho tão amado dele, o Davi, hoje tivesse vida. Porque a pessoa que geriu o Davi, posso falar, estava pensando em abortar. E o Tiago acompanha o Davi desde a barriga, ajudou, impediu e tem todo esse amor e está nessa luta por todos. Então, já lançou livro, não é, Tiago? Quantos livros? Não, lancei um livro só. Um livro. Que é... Vou até passar para vocês. É o supermenino Luz. O nome do meu filho é Davi Luz. Conta a história de um super-herói autista que veio ao mundo para lutar contra um grande vilão invisível, que é o Preconceito. É um livro em homenagem ao Davi e a todas as crianças autistas. Muito bem. Então, palmas aí para o nosso querido Tiago. Bom, agora fala dos inscritos. Como que a gente... Com quem que está? Vou passar para você... Eu vou passar para você o chamamento e a organização disso. E eu só peço que sejamos breves, porque acabou que nós começamos atrasados. E estamos atrasando aí um pouquinho. Mas a audiência, a gente vai tentar estender pelo menos até meio dia e meia. E são 11h48. De forma que a gente quer ouvir o máximo de vocês. e aqueles que não têm, a gente já pede perdão antecipadamente, que pode não diretamente estar ouvindo, mas que nosso gabinete continue à disposição para as demandas de vocês. Então, eu vou começar chamando a representante da Fundação Mundo Azul. Bom dia. Eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de conhecer a deputada, o deputado, o nosso amigo, que está sempre com a gente. Muito, Renato. Muito obrigada. Muito prazer em conhecer a todos vocês. Eu sou a Rosane, uma mulher de 56 anos, de cabelos encarocolados, pele branca, uso óculos. Tenho 42 anos de magistério, todos eles dedicados à rede particular de ensino. Eu não sou mãe da minha barriga, mas o Gabriel veio do meu coração. Eu me casei com um homem que tinha um filho autista e que morava com esse filho. Então, nós estamos juntos há quase 10 anos e há 10 anos que eu fui abençoada por um anjo. E o Gabriel é tudo na minha vida. Hoje eu tenho... São quatro filhos, no final das contas, e um neto. E ontem, na noite, nós falávamos como nós somos uma família que Deus uniu. Ele era sozinho com dois filhos e eu sozinho com dois filhos. E nós hoje temos uma família. E eu gostaria de dizer a vocês que o Gabriel me rendeu o meu mestrado, porque foi através da inclusão com a música que eu trouxe o Gabriel a alinhar várias questões comportamentais, as estereotipias. e hoje ele é um garoto de nível de suporte 1 que está no segundo ano do ensino médio e que teve a sua matrícula negada quando ele passou para o sexto ano, pois a diretora da escola dele disse que ele não era capaz. E hoje... E ele terminou nessa escola, porque nós tivemos, graças à fala do professor João, uma postura dura. Nós não abaixamos a cabeça. Nós nos unimos aos outros pais do mundo azul, ao doutor Luciano Aragão, à Denise, nós fomos à escola. E nós perguntávamos por que ele, que nunca teve uma mediação na escola, a não ser paga por nós e não era uma coisa o dia inteiro, por que essa criança não pode? Ele não consegue, ele não vai conseguir. E, quando ele terminou nessa escola, o nono ano, ele falou assim, para quem disse que eu não ia conseguir, eu consegui. E, para nós, pais de filhos autistas, vocês podem ter certeza que não é só um não, são muitos não. E eu vou falar mais, como professora, que a criança não exclui. Quem exclui é o adulto. A criança não exclui. ele acolhe, ele ajuda, ele quer fazer o dever junto, ele quer ajudar a amarrar o sapato. Quem fala é aquele professor, porque eu sou, gente. Você entra em uma sala, tem 25 crianças, é você e as 25. E uma quantidade de conteúdo, que o senhor sabe, inimaginável para uma criança típica. Imagina para uma criança típica. E o que nós, pais, queremos é a socialização. A internet ensina tudo. O que eu quero é meu filho convivendo com o outro, o meu filho aprendendo com o outro e o outro aprendendo com o meu filho. O que eu quero é que o meu filho seja feliz e que eu ajude o outro a ser feliz. Porque, quando a gente convive com o diferente, a gente vê que todos nós somos diferentes. Estamos todos aqui. Alguém aqui é igual a alguém? Alguém aqui. Podemos ter gostos parecidos, comportamentos parecidos, mas nós somos todos divergentes, nós somos todos diferentes. não tem ninguém aqui igual. Então, hoje, a minha vida é trabalhar com crianças autistas. Eu vou à casa da criança, eu estudo o ambiente da criança e trabalho a música com essa criança. E, com isso, crianças que não falavam, falam. A gente conseguiu uma forma de comunicação. Então, eu estou dando aqui, por esses pouquinhos minutos, o meu depoimento como mãe, como lutadora da causa, vocês podem nos procurar através do Mundo Azul, Mundo, Underline Azul, 2011. E agora eu vou passar a palavra para o meu esposo, que ele vai falar um pouquinho sobre o Mundo Azul. Um grande abraço e contem conosco. A luta é de todos nós. Bom dia, gente. Sou Hilton Caruso, pai do Gabriel Caruso e membro da Fundação Mundo Azul Grupo de Pais. Voltando na linha do tempo, Carla, em 2011, eu estava aqui lutando contra as escolas públicas, particulares, aliás, desculpa. Estendemos o primeiro bandeirão aqui na luta pela inclusão das crianças em escolas. e eu falo que cada pai e cada mãe pode fazer a sua diferença. Por quê? Em 2011, quando eu tive o diagnóstico do Gabriel, eu fui para casa, chorei, o primeiro dia, mas levantei ele, olhando para ele, e falei, papai vai fazer de tudo. E é lógico, eu sou jornalista, trabalho em uma empresa de comunicação, e da mesma forma que o meu amigo falou que ele poderia fazer algo, eu também poderia fazer algo, e desde 2011, o Mundo Azul fez a diferença na luta pela conscientização do autismo. O primeiro lema, o Brasil precisa conhecer o autismo. A gente entregou meio milhão de panfletos no Rio de Janeiro em ações da Ação Global, e era incansável, era uma luta incansável. Eu, como pai, eu, Luciano, e os outros membros, a gente ia sempre para falar sobre a conscientização. E o grande primeiro passo foi aqui nessa casa, porque nesse primeiro dia, quando a gente teve o deputado Xandrinho aqui, que foi um cara que incansavelmente lutou pela causa, tem projetos de lei, e concordo que a gente tem que colocar isso aqui para as realizações, eu acho que temos que colocar aqui todas as leis aqui para serem postas na sociedade. O que eu falo? Que cada um pode fazer a diferença. e há pouco tempo atrás, meu filho Gabriel, com todo esse suporte que eu posso dar para ele, eu fiz uma grande reflexão. O futuro é agora. Ele está crescendo, ele precisa de trabalho, ele precisa de capacitação, a sociedade precisa recebê-lo com bastante conhecimento. E o que eu acho importante, deputada? Eu acho que a gente pode fazer um grande projeto. Esse foi um grande sonho, da mesma forma que eu, como pai e outros pais que estão aqui fazem a sua diferença na luta pela conscientização. Eu acho que a gente podia começar com um simples ato. É começar dentro das escolas. É ser um objeto de comunicação dentro da escola. É a gente ir para a escola para falar disso com as crianças. E isso vem de baixo para cima. E quando a gente empurra essa conscientização com os alunos, você começa a criar um ambiente mais inclusivo e mais respeitoso. E é a forma com que eu faço com que o meu filho é muito bem recebido nas escolas hoje. Eu, como pai, vou, me aproximo, faço o papel ali. Sei que é difícil, as escolas não estão preparadas. É uma luta, a gente tem que entender. E, se a gente andar juntos, a gente vai conseguir chegar nesse ponto que é ter uma sociedade mais inclusiva, mais entendida e mais respeitosa. deixo aqui o meu contato, sou o Hilton Caruso, quem quiser conversar comigo depois. Mas acho que, fundamentalmente, é isso. Eu acho que a gente precisa entrar lá no ponto, que é ir dentro das escolas e fazer esse trabalho de conscientização, que é muito simples. Da mesma forma que a comunicação tem o poder, e, como meu amigo falou, naquele exato momento, naquela hora certa e no momento certo, eu sei do meu papel, que foi muito importante junto com outros pais, na luta da formação de lei, que foi a Lise Berenice Piano. Eu, naquele momento, tive a oportunidade, há 14 anos atrás, de estar do lado da Dilma Rousseff, entregando três cartas superimportantes, que é o que gerou a lei. Foi aquele momento certo e na hora certa em que ela recebeu ali, leu a lei, e foi, acho que foi dois meses depois, ela assinou. E eu acho que essa é uma luta que vem de histórias como mães, como a Berenice, como pais, como a Denise, mãe como a Denise, o Luciano, o Mundo Azul tem essa parte, vocês têm essa força para fazer isso. Muito obrigado. Obrigado a você, deputada, que acho que é superimportante a gente estar aqui nessa luta, juntos, somos mais fortes. Agradecer aí o Igor, a Rosane, pais do Gabriel, dizer que é muito importante realmente esse trabalho e que vamos juntos. Agradecer a presença aqui do deputado que tem a reunião agora, mas com certeza está juntinho, está sempre à frente dessa luta aí pela igualdade, pelas oportunidades junto conosco. Vá com Deus, Daniel. Obrigada. Vamos chamando... Vou chamar agora o Rafael Vitorino, que ele é vice-presidente do Instituto Oceano Azul e representa também a OAB de Niterói. Olá, bom dia a todos. Eu sou... Primeiro vou falar fora do microfone, sou Rafael Vitorino, sou do Instituto Oceano Azul, estou vestido de preto, perno preto, com a blusa do Instituto Oceano Azul, estou com o cabelo cortado, tenho olhos castanhos e pele branca. Então, eu sou o Rafael Vitorino, sou vice-presidente do Instituto Oceano Azul. nós fundamos o Instituto Oceano Azul, nós fundamos o Instituto Oceano Azul com o intuito também de fiscalizar e fazer o apoio e o atendimento a pessoas com autismo lá em Niterói. até peço um pouco de... porque também eu sou autista, e eu tenho um filho autista, e eu sei como é que é duro o que você sentiu, porque eu também senti isso na pele, quando o meu filho também foi para a escola, ele ficou um tempo, e a gente viu que ele também tinha o espectro, e o diretor também falou isso, mas a gente conseguiu conversar com eles, e eles entenderam, e a gente começou a fazer um trabalho dentro da escola também de conscientização do autismo. E isso tornou para outras crianças esse trabalho, tem outras crianças agora também fazendo esse... essa conscientização dentro da escola. Então, assim, também eu sou diretor administrativo lá da ESA, lá de Niterói. Também faço parte da comissão de direito dos autistas lá de Niterói. E eu participei também da cartilha do direito dos autistas da OAB, do Estado do Rio de Janeiro, na parte de direito tributário. Eu sou especialista também em direito tributário. Por que eu estou falando isso? Porque o autista também, ele pode chegar aonde ele quiser. Então, assim, eu consegui chegar porque eu tive essa base na escola. Eu consegui, por causa dos meus pais, que eles foram em frente e, de uma certa maneira, eu tive uma base na escola e na faculdade. Tenho cicatrizes? Tenho. Para mim, é difícil. Também, como você falou, tem as estereotipias, ando para frente. Então, assim, e eu estou aqui, aqui em cima, para mim é muito difícil estar aqui em cima, mas eu estou aqui em cima para falar para vocês que o autista pode chegar aonde quiser. E que vocês lutem. vocês lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus familiares, lutem pelos autistas, porque é a base da sociedade, todos juntos, unidos, porque é a união da sociedade que a gente vai conseguir chegar aos direitos da pessoa com deficiência. E isso é muito importante. Eu agradeço a você, deputada Carla, por estar fazendo esse evento. essa oportunidade de fala para todos, porque, unidos, todos unidos, porque a base não é de uma pessoa só, não é política, não é de uma instituição, é de todo mundo. Então, se a gente conseguir se unir, a gente consegue chegar ao nosso propósito, que é o bem dos autistas. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Se quiserem... também seguir lá o Instituto Oceano Azul. A gente também fez a parte da ação civil pública contra um dos planos de saúde, a ação civil pública federal, em âmbito federal. Está a parte da sentença, eles não estão cumprindo a liminar, e isso vai seguir para... vai ser a base para todo o país, que vai seguir, que eles cumpram as decisões das liminares. Então, assim, a nossa luta é grande, tanto na área da educação, da saúde, e quanto mais união da nossa sociedade, a gente chega lá para conseguir o nosso objetivo, que é o bem-estar de todos os autistas e de todos nós. Obrigada. Obrigada, Rafael. e esse depoimento é maravilhoso. Mostra a capacidade de todos, especialistas, advogados. E eu digo, como eu falo para as mulheres, que lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de autista é onde ele quiser também. E os desafios, a gente sabe que são imensos, mas, com certeza, com as condições necessárias, as oportunidades, o leque se abre muito mais. Eu gostei de saber, e vamos precisar, Rafael, depois do contato, é tributarista. A gente vê tantas leis, projetos de leis, sendo feitas, de, não é, Renato? Para beneficiar empresas, segmentos de empresas, de repente, a gente pode pensar juntos alguns projetos de lei que possam estar dando benefícios fiscais àqueles que atendem da maneira adequada ao nosso público-alvo. Inclusive, as escolas particulares também. eu pedi que fosse feito um estudo, porque a gente sabe das dificuldades de se manter determinados setores funcionando. E, para se ter as equipes capacitadas, os profissionais necessários, precisa se gastar e, às vezes, não se tem um retorno. de forma que, não estamos aqui somente para criticar a rede privada, mas também nos colocar à disposição nessa luta para melhor atender o nosso público-alvo. Então... Só uma fala rápida, aqui é um convite. Eu participei até pouco tempo da Secretaria de Esportes, através da Suderge, e nós temos um apoio de ICMS para o esporte e de ICMS para a cultura. Baseado nessa proposta e na demanda da população e dos empresários que não têm como sustentar as suas escolas e os seus centros, esse centro de tratamento para a pessoa autista virou o que a gente chama no mundo empresarial de um tratamento triple A. Ou seja, é caríssimo oferecer, principalmente para o nível de suporte mais alto, o que é necessário. Então, se a gente, deputada Carla, estou falando em nome do meu pai, deputado Otônio de Paula, fizer uma frente onde esse mesmo ICMS, que é fundamental para a cultura, que é fundamental para o esporte, também seja fundamental para as instituições que cuidam, principalmente, dos autistas adultos e os seus responsáveis, que estão abandonados. Autistas crescem e precisam de tratamento cada vez mais caro. Muito importante essa questão do ICMS. Mas também, a gente mora nos municípios e que podemos estar juntos, fazendo a campanha, junto aos municípios, às câmaras de vereadores, para trabalhar a redução de ICMS também. Eu acho que, de todas as coisas, a gente unidos, a gente realmente tem um leque de oportunidades que a gente possa fazer com que aconteça. Eu agradeço aí, o Renato, pela sugestão e achei muito boa e, com certeza, nós vamos estar juntos aí com o seu pai, com qualquer deputado de qualquer partido, eu não tenho esse problema, que meu partido, é o que eu já falei com vocês, é o compromisso com as pessoas e com essa frente que a gente criou com tanto carinho para atender essa classe que precisa da atenção. Vamos dando continuidade às falas. Eu gostaria que vocês não deixassem de deixar os contatos de vocês aqui, para que a gente possa depois estar convidando, a gente estar trocando ideia. Por favor, gente. Eu vou chamar agora a coordenadora de educação da Federação das APAES e também represento o Colégio Eucarístico lá de São João da Barra, Gerlaine Oliveira. Eucarístico é uma rede. Inclusive, eu estudei no Colégio Eucarístico a rede particular e também em Campos também, Campos e São João da Barra. Gerlaine também é uma pessoa que a gente sabe da luta e admira muito o trabalho que faz em favor da causa. Bom dia a todos. Bom dia. Sou uma mulher, pele branca, cabelos loiros até o ombro. Estou vestindo uma blusa azul marinho e uma calça branca. Bem, eu não sou autista, mas sou diagnosticada hiperativa de moderada grave, porque sou ligada na tomada 220 o tempo todo. quatro horas às vezes de sono para mim é o suficiente. Então, entro também dentro desse olhar diferenciado que a gente tem que ter. Mas eu tenho um filho que, aos dois anos de idade, teve um diagnóstico de autismo e comecei com a avaliação com ele. Depois apareceu umas comorbidades como o DEL, que é o distúrbio específico da linguagem. Depois apareceu uma dislexia com uma escrita invertida. Nós escrevemos sempre da esquerda para a direita. Ele escrevia da direita para a esquerda. O nome dele é Hélio. E ele começava, todas as vezes que ele ia desenhar ou escrever o nome, ele desenhava e escrevia da direita para a esquerda. O, I, L, ao contrário, eu ao contrário, H. E aí começou a minha luta e a perseverança, porque eu falo, nós que entramos dentro de um quadro diferenciado, acho que o nosso título é perseverança, porque a gente não desiste, a gente corre, a gente luta, a gente vai atrás. Então, acho que o nosso nome tem que ser perseverança. E, aos oito anos de idade, o Hélio, passando por várias avaliações, o Hélio passou por um neuro em campo, desgoita a casa, em que o neuro falou assim, a senhora tem que se convencer e ter a certeza de que o seu filho não vai muito além. Se ele terminar o ensino fundamental, a senhora tem que agradecer. Meu filho hoje tem 28 anos, formado em odontologia, e foi chamado, foi convidado pelo próprio professor da universidade para trabalhar em Presidente Kennedy no Espírito Santo, trabalhou durante um ano e meio, e depois foi para a vitória da conquista na Bahia, abriu a clínica dele com a minha nora, arranjou a namorada, casou, estão lá os dois. E hoje, ele me deu assim, hoje que eu falo, tem uns 15 dias que ele me deu a notícia de que ele está se especializando para atender autistas. Então, é possível. E, como a deputada falou, lugar de autista é onde eles quiserem. Então, aqui, eu cheguei entrando, falando, deputada, muito obrigada pela parceria, pelo amor, pelo carinho de sempre. Gente, essa pessoa é extraordinária. Cumprimentando a mesa, que eu falei sem cumprimentar. E eu estou aqui para os dois lados. Eu trabalho há 36 anos na educação, 28 anos com o movimento das APAES no estado do Rio de Janeiro, e 20 anos, estou fazendo esse ano, que trabalho com a rede privada. E eu posso falar aqui, pegando o ganchinho da fala do professor, que ele falou que a mãe tem que ser dura, e tem mesmo. Por quê? na rede privada foi com uma fala dura de uma mãe, de um erro nosso, que nós conseguimos mudar. Estamos mudando. Nós não estamos ainda andando, mas estamos engatinhando. E posso falar que o colégio eucarístico, vou até passar aqui para eles darem uma olhada, eu trouxe uma listagem aqui dos alunos, de 100 alunos que nós temos. Dentro desse processo da inclusão, nós temos esse quantitativo de autistas que tem mediador, individual, ou, na verdade, compartilhada. Dos 100, nós temos 56 que são autistas. E vou falar para vocês, não é fácil, é um desafio constante. E temos mães que chegam lá e estão sendo duras com a gente, porque é neste momento em que nós temos esse olhar diferenciado. O nosso diretor é o padre Gilson, no qual tem uma admiração enorme pela deputada Carla. Ele até falou, ele não está presente porque já tinha uma viagem, de acordo com a diocese, ele precisou viajar. mas essa admiração que tem, inclusive até a deputada Carla foi que deu também todo um suporte de orientações e tudo mais para que tivéssemos uma unidade do Colégio Eucarisco também no município de São João da Barra. O Colégio Eucarisco tem 83 anos e tem 10 anos para cá que nós estamos trabalhando também com autistas. O padre Gilson também tem um sobrinho afiliado, também que é autista, ele é também sensível à causa, mas não é fácil, não, gente, porque, olhando ali a listagem que está ali, nós temos ali 56 autistas, 57, todos eles com mediadora, todos eles com PEI e todos eles com a mãe presente na escola, que tem momentos que a gente não sabe trabalhar. A gente chama essa mãe, mãe, ensina, como que nós temos que trabalhar. Não é fácil, nem tudo a gente consegue ofertar. Nós temos também uma equipe multidisciplinar na escola, temos assistente social na escola, também que dá todo o suporte, tanto em campos quanto em São João da Barra. Mas, assim, já temos... Tivemos mães, sim, que ficam zangadas com a escola, que saíram, que tiraram seus filhos. Este ano, tivemos a graça de quatro que tiraram, voltar e falar, Gerlani, realmente não tem igual. A gente vai estar junto com vocês, ajudando, ensinando, e aí a gente vai trocando. Então, está acontecendo essa troca lá no município, tanto de campos quanto de São João da Barra, mas não é fácil. Não é fácil, mas não vamos desistir. Eu também continuo na luta, não só para o meu filho, que, graças a Deus, ele está conseguindo conquistar o espaço dele, sendo respeitado, porque eu também já sofri muito com o meu filho em escola, já sofri muito com o meu filho nas festinhas, já sofri muito com meus filhos em praça, já sofri muito com meus filhos dentro de ônibus, enfim. Mas somos perseverantes, mamães, titios, vovôs, vovós, professores. Então, não vamos desistir dessa luta, porque, volto a falar como a nossa deputada falou, lugar de autista é onde eles quiserem, onde eles puderem estar e a gente vai continuar lutando por isso. E aqui, para mostrar para vocês, deixa eu colocar óculos, também preciso, gente, tem uma deficiência visual. Aqui, o Colégio Eucarístico, no dia 4 de dezembro de 2023, recebeu a Ordem do Mérito da Diva Marina Supa Goulart, que foi também uma lutadora, também, ela era presidente da instituição Apoi, a deputada também teve o prazer de conhecer, deputada, uma mulher também que lutou muito. E o Colégio Eucarístico, em 2023, recebeu essa ordem, porque da escola em Campos, em São João da Barra, era escola que realmente tem esse trabalho diferenciado com o TEA. Então, aqui vou só mostrar para vocês aqui também. E é isso, gente. Estou à disposição. As rapazes também estão à disposição. Essa mulher maravilhosa que é a Carla, que eu também agradeço muito, porque foi ela que me convidou há cinco anos atrás para estar lá. e a PAI de São João da Barra, que foi fundada por ela dia 27 de março de 1992. Essa PAI foi fundada por essa mulher, está lá fazendo um trabalho bacana, em parceria com o Colégio Eucarístico, e vamos que vamos. Não estamos acertando sempre, erramos muito, mas a gente volta e tenta acertar. Então, se vocês quiserem também depois entrar em contato comigo, falar, a gente pode trocar figurinhas, porque, neste momento aqui, na parte da manhã, como eu aprendi aqui com a fala de vocês, principalmente vocês aqui. Muito obrigada. E aí, é isso. Estamos na luta. Parabéns, Gerlani. Representando a PAI, o Colégio Eucarístico, um abraço para Padre Gilson, que a gente tem um carinho muito grande, porque a escola é uma escola antiga. Eu estudei lá, não é, gente? Na primeira série. Estou com 5,9. Então, vocês imaginam já o tempo. Eu lembro até da minha professora, Dona Olga. Mas a escola, sempre foi uma escola firme, de boa educação, e tem o objetivo de... É lógico que tem que funcionar, mas o objetivo maior lá é cuidar, é oferecer o melhor. O amor é a base. Isso faz com que tenha-se tantos alunos lá dentro. Então, a gente tem orgulho por essa instituição em campos e hoje poder também estar em São João da Barra. Mas a grande parte, mesmo que a mensalidade não seja tanto, que tenha esse cunho social, a grande parte, a gente volta a falar, é na escola pública. e para que o privado possa oferecer mais, a gente também vai pensar uma forma de tentar contribuir. Vamos lá? Seguindo por causa do horário, eu falo muito. Eu vou deixar, gente. Eu já cometi o gafo inicial, que foi fazer a minha apresentação do modo devido. Eu não estou fazendo ainda. Cada um que vem, eu fico com vergonha. Eu digo, gente, eu paguei mico, mas eu vou deixar para o final para não tomar tempo. Vamos lá. Antes de chamar, eu queria divulgar que no dia 27 de maio vai ter um debate público sobre autismo na Câmara Municipal de Queimados, e o professor João Lucas vai estar lá. Vai ser às 18 horas, na Câmara Municipal de Queimados. Eu chamo agora a Diararuama, fundadora do grupo Pais Eficientes de Araruama, e também representando o grupo Pais Eficientes de Iguaba, Dani Leal. Gente, muito obrigada. Bom dia a todos. Vou me apresentar conforme a nossa deputada pediu. Eu sou uma mulher branca, de cabelo descachado e laranja. Estou vestindo uma camisa laranja, falsa jeans e sapatilhas pretas. Me chamo Dani Leal, sou fundadora do Pais Eficientes de Araruama. Estou aqui com a membro do Pais Eficientes de Iguaba, ao meu lado, a Mônica. E a gente queria fazer uma pequena contribuição quanto mães. Estou ali com o meu filho, de 15 anos, autista, o Lucas. Está ali dando oi. Vem cá, filho. Vem cá. Vem. Esse tamanho todo, não é? Só tem 15 anos. E o Pais Eficientes de Araruama já existe há quatro anos por culpa do Pais Eficientes de Iguaba, que existe há sete anos. E qual a nossa contribuição? Meu filho está com 15 anos e, quando iniciou a busca pelo diagnóstico, nós também passamos, vamos chamar assim, por uma violência escolar, numa escola particular, onde eu fui obrigada a tirar o meu filho da escola no pleno mês de setembro, porque eu assinava diversas páginas de um livro negro para cada intervenção dele na escola. Como a escola não sabia como lidar com a situação, como a grande maioria ainda, infelizmente, não sabe. Você vê, ele já tem 15 anos. Isso aconteceu há 12 anos atrás. Então, já lá atrás, a gente já passava por esses tipos de transtornos. E eu também, na época, não tive força, viu, Tiago? Também não tive força para gritar, para lutar e para brigar. Mas hoje, graças a inúmeras pessoas que passaram pela minha vida e que me fortaleceram, e hoje a gente, quanto Pais Eficientes, procura fortalecer a todas as nossas famílias que são assistidas por nós, nós estamos ali também com uma mãe do Pais Eficientes que também passou por um tormento na escola, que ela está ali conosco. Levanta a sua mão, Maruli, por favor. Isso. E ela até pediu licença aqui porque ela se emocionou com a fala do Tiago. Aliás, todos nós, porque dói. Só quem sente, quem vive, sabe o quanto dói. Essa que é a grande verdade. E, quanto Pais Eficientes, a gente procura trazer sempre informação. E uma das informações que a gente leva para essas famílias é aconteceu a negativa? Justiça. Mas aí a cabeça da mãe e do pai, na grande maioria das vezes mãe, pensa o seguinte, eu vou entrar na justiça, vou obrigar o meu filho a estar nessa escola. E aí? O que ele vai passar? Então é muito complicado para nós, quanto família, exigir que uma escola particular aceite os nossos filhos e não saber o que eles vão passar lá dentro. Correto? O meu filho passou por isso, porque eu exigia, eu chegava lá, levava relatório. Mas você tem que trazer um diagnóstico? Mas não tem diagnóstico ainda. Ele está em investigação, mas olha aqui, exame, perícia disso. Eu vim parar aqui no Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, com ele, na junta psiquiátrica. De tanto que essa escola infernizava a minha vida. Cinco dias da semana, três dias eu tinha que buscar meu filho mais cedo. Simplesmente porque eles não sabiam como lidar. Porque meu filho corria, igual a nossa pequenininha Thali, Raquelzinha, correndo de um lado para o outro, esbarrava nos colegas, jogava material no chão. E eles não sabiam como lidar. Uma criança, gente. Então chegou um ponto na vida da gente que a gente passou a ser número. E a gente deixou de ser ser humano, não é isso? Não sabe lidar com o ser humano? Então eu passei por muita coisa nessa escola. Junta psiquiátrica, gastar um dinheiro que não tinha para vir para uma pediatra especialista em neurodesenvolvimento aqui no Rio, na Barra. Continuei com a médica do meu filho. Até hoje, a neuro dele é a mesma desde aquela época. E a gente estabeleceu um vínculo de confiança muito grande, porque ela que disse para mim seu filho está sofrendo nessa escola. Tira ele de lá. Isso vai causar um transtorno muito maior. Vai chegar um ponto em que ele não vai conseguir ir para nenhuma escola. O tamanho vai ser o trauma que ele vai estar vivendo e que ele vai estar sofrendo. E hoje, com 15 anos, ele estuda em uma escola municipal de tempo integral. E ele passou no concurso para essa escola na vaga PCD. Você gosta de ir para a escola, filho? Gosto. Por quê? Porque eu tive que entender lá atrás que eu não podia obrigar aquela escola a ficar com ele. Porque, se eu fizesse isso, ele não ia hoje estar em uma escola de tempo integral. Nível de suporte 2. Ele não ia conseguir. Então, gente, lei existe para caramba, como bem diz a deputada. muita. Mas está lá bonita, linda, no papel. A gente precisa trazer isso para a realidade. E a gente precisa pensar numa forma, porque isso ainda é maior do que a gente está pensando aqui. As escolas particulares não estão capacitadas, economicamente falando, etc. Então, como é que a gente vai resolver isso? Não é só bater o pé, está na lei. Mas como é que vai... Então, fecha as escolas particulares. Não vai ter dinheiro, certo? Para poder equipar. Não vai ter. Então, fecha. Então, a gente não pode pensar só lado A. Tem que pensar em tudo. A nível integral mesmo. Como resolver essa situação? Então, que essa audiência possa acontecer todos os dias na casa de cada um de nós. nos nossos municípios, nas nossas famílias, e que isso seja urgente. Porque, olha, 36 para 1. Esse número é velho, não é? Porque eu já sei. Esse número é velho. Na época era 150. Pois é. Então, 36 para 1 já está... Já está defasado. Daqui a pouquinho, a diferença ainda é menor. Então, está na hora. Do poder público acordar, da sociedade acordar, da conscientização verdadeira acontecer, da mudança verdadeira acontecer. E ela começa dentro da gente mesmo. Dentro da gente. De cada mãe, de cada pai, de cada familiar. Que não tenha medo. Está com medo? Procura outro. Igual você que passou pela mesma coisa e conversa. O que você fez? Me socorre aqui. Porque é para isso que servem os grupos, é para isso que servem as instituições, para sermos rede de apoio de quem, às vezes, não tem ninguém. Ninguém. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Mônica, quer dar uma palavrinha? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Renato, muito obrigada. Todos vocês. Deputada, gratidão. A gente que agradece. E o quanto é bom a gente ouvir o próximo. Dani, representando também uma área importante aqui do nosso Estado. E vamos dando prosseguimento, eu correndo. Vamos lá. Agora, de Itaperuna, representando a FAI, Associação de Família e Amigos dos Autistas. Tem a Dani Ellen, de Oliveira, e o Juno Vicente. Só um minutinho, antes da nossa querida ali falar, eu vou passar a palavra para essa querida aqui, que tem que ir embora também, para falar rapidinho, e dar um até logo para vocês, porque logo, logo nós vamos estar juntos. Bom dia. Desculpe a quebra de protocolo, mas hoje é a abertura da Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência, e eu estou indo para lá. Então, eu tenho horário para chegar. Para falar para vocês o seguinte, meu nome é Idalina Araújo, estou como superintendente de políticas públicas para pessoa com deficiência do município de Cabo Frio, e na região dos Lagos, nós temos dois órgãos representativos da pessoa com deficiência. É uma secretaria em Búzios, e a superintendência em Cabo Frio, que foi criada em 2019. E na região, nós somos o primeiro órgão com representatividade real, que é a pessoa com deficiência à frente da pasta. Somos eu, sou pessoa com deficiência física, e sou sobrevivente da polio. E o Antônio Ataíde, que ele é PC, que está aqui na minha frente, que é o nosso coordenador. E é para falar da importância de estarmos sempre no debate, e a importância de estar sempre colocando a pessoa com deficiência no seu lugar, no lugar de fala, no lugar que ela possa mostrar as suas potencialidades. Porque as nossas fragilidades, nós temos o mundo aí que mostre, nós temos as nossas calçadas que mostrem, nós temos as nossas praias para todos, que nós só podemos ir naquele determinado dia e horário. Nós temos várias outras questões onde nos mostram que a gente tem limitações de acesso. Nós temos direito a ir só naquele espaço, só naquele lugar, e no horário que alguém determina. E uma das coisas que eu mais questionei, mais me perguntei, enquanto superintendente, é o que seria a política pública para a pessoa com deficiência. O que eu mais me deparo hoje na superintendência é escuta. Ninguém nos escuta, ninguém escuta a pessoa com deficiência, ninguém escuta os pais, ninguém escuta para entender a nossa dor, ninguém quer saber, ninguém quer ter tempo. E aí eu entendi, eu achava que não, que eu não fazia política pública, que eu não colocava ela de fato. agora, já no terceiro ano, eu entendi que a maior política pública que a gente pratica e aplica na superintendência é exatamente olhar nos olhos da mãe que chega para a gente, que chora, porque ela foi lá só para fazer a solicitação do seu vale social, com vergonha de estar pedindo um direito dela. De chegar lá e falar, olha, o meu filho está aqui no celular, mas é porque só assim eu consigo conversar com ele e eu falar, tudo bem. É como você consegue, é como você pode, porque a gente tem que estar se explicando o tempo todo, se justificando o tempo todo. Eu tenho que estar dizendo o tempo todo que eu posso. Quando eu fui convidada para estar à frente da superintendência, falaram para mim que a minha deficiência não me qualificava. que superintendência de políticas públicas para a pessoa com deficiência era um nome maior que eu. E aí eu acreditei que eu ia ficar quatro dias, porque é indicação política. Aí eu falei assim, bom, passou os quatro dias, vou ficar quatro meses. Já estou chegando ao quarto ano, aos quatro anos, estou findando. se a gente acreditar, se você acreditasse que seu filho não podia, se vocês acreditassem, a gente não ia a lugar nenhum. Quando pequena, me disseram que eu ia morrer, que eu não ia... Aquelas coisas que o médico tem sempre um prognóstico para a gente, não é? Sempre quer ser Deus e dizer o que vai ser da nossa vida. nós vamos aonde nós queremos. Não precisa abrir porta. Pode ser a frecha, a frechinha da janela, sabe? Aquela janela meio aberta. Pode ser aquilo ali que a gente voa. A gente só quer uma oportunidade. A gente não quer piedade, não quer olhos complacentes. Só queremos oportunidades. E gratidão pela quebra de protocolo. Desculpa por não poder ficar até o final. Desistir não é uma opção. Diagnóstico não é destino. E nem nos define. Então, que continuemos na luta. porque é uma luta, não porque nós somos guerreiros, é porque nós gostamos de desafios. É muito melhor quando você supera os desafios. E não tem a superação, mas quando você vence os desafios. É uma conquista muito maior do que a superação. Então, continuemos. Convido a todos a continuar vencendo cada um dos seus desafios, porque só cada um sabe quais são os seus. tenham um bom dia, uma boa tarde, um bom retorno. Parabéns, Adalina. Muito obrigada. Dani, me perdoa. E, por favor, a gente sabe também do casal ali, Dani, o marido, e que levantaram essa bandeira lá na cidade, a maior cidade da região noroeste fluminense, que é Itaperuna. Por favor. Boa tarde. Cumprimento a deputada Carla Machado, cumprimento a todos as mesas. Meu nome é Daniele, tenho 1,65 de altura, estou com a calça jeans claro, blusa branca do autismo, e tenho uma filha de 7 anos, autista, TDAH. Tenho um menino de 11 anos, o Bernardo, e hoje estou com as meninas ali de Itaperuna, na atividade. A gente é um grupo de apoio que está se tornando uma associação, e foi através das nossas lutas, minha e da Luciene, há três anos atrás, do Júnior também, meu esposo, quando a gente voltou da pandemia, iniciou, e foi a questão da falta de mediação. Eu estava na escola, mediando a minha filha, e a Lu com o filho dela pedindo para ir para a escola, sem poder ir para a escola, por falta de mediação. Então, fomos que a gente usou as redes sociais. Lá atrás, era eu e ela, meu esposo, trabalhava, e a gente começou a postar em redes sociais. Foi onde enxergou a gente, e hoje nossos filhos estão na escola, por conta da nossa luta, porque a gente acreditou que nossos filhos são capazes. E aí, começou a crescer. Hoje o grupo tem 300 famílias dentro dele, eram três mães, com muita dificuldade a gente conseguiu marcar uma reunião com o secretário de Educação na época. Levamos profissionais, porque ele falou que não tem, então a gente traz. Não tem isso, a gente busca, mas vai acontecer, porque a gente acredita em nossos filhos e a gente tem força. Porque a gente não pede para ser uma mãe atípica, mas já que a gente é, a gente precisa fortificar outras mães a lutarem como a gente e não desistir. É difícil, todo dia é uma luta diferente. Eles ensinam muito mais do que nós ensinamos eles. Então, assim, se eu me tornei ali para dar luta para as outras mães, vozes, igual hoje, tem duas inatividades, é muito difícil a gente estar aqui. Eu achei que eu não ia conseguir trazer as dez mães ali, porque eu sei da dificuldade. Hoje, para mim, está aqui. Eu tive que mover cinco pessoas para estarem lá em casa fazendo rodízio, e eu só tenho uma. Imagina as meninas também ali, todas que estão aqui, que são pais atípicos. Então, o nosso grupo lá em Itaperuna foi esse intuito, e a gente abraça as mães de inatividade. Qualquer família que entra, a gente inclui, porque, se a gente quer inclusão, a gente tem que começar por dentro de si mesmo. Então, hoje, eu quero deixar a minha fala aqui sobre a questão do colégio. É a falta de mediação, recusar matrícula. Só que incluir vai muito além de aceitar. Porque não adianta você colocar o aluno lá e ele não tiver uma adaptação. Que seja mínima. Vou dar o exemplo da cadeira. Você está balançando lá. Quem tem TDAH, isso vai ficar o quê? Um caos. Então, assim, muitas escolas não querem. Às vezes, a gente vai lá, conversa. Quando a gente pisa no colégio, vêm aquelas mães lá. Nossa senhora! Mas, gente, a gente só quer ser amigo. Então, tem que andar junto. Escola, pais e a terapia. Os três ali. Porque, se os três não andarem, não vai fluir. É difícil? É. Mas, existir, a gente não tem essa opção. Ou faz ou faz. Entendeu? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e mostrarem que a gente tem força. A gente não pode desistir. E lugar de autista é onde quiser. Ninguém vai limitar nossos filhos. Porque eles são capazes, sim. Hoje, o que adoece a família atípica é o sistema. Porque, se a gente tiver força de vontade, os autistas vão ser um advogado, vão ser um médico, mas depende de muita gente, não só de nós mães. Muito obrigada. Fala um pouquinho, pai. Muito obrigada a vocês. A gente sabe o sacrifício mesmo. o pessoal que vem do Noroeste, muito longe, é muita estrada. E a gente tem muito orgulho de vocês. De todos. Falta quantos? Três. Então, vamos lá. Podemos fazer, não é, gente? Estão passando um pouquinho, mas vamos dar mais voz. Infelizmente, não vai dar para todos, mas para essas três aí, vamos lá. Agora, do Rio de Janeiro, eu vou chamar a atriz e produtora Kika Carreira. Boa tarde, gente. Sou Kika Carreira. Sou preta, cabelos loiros, 1,65m. Boa tarde, gente. Agradeço a oportunidade de fala aqui. Sou autista, mãe de autista. É difícil falar sem estar de personagem. Tiago é ator também. É muito difícil falar do meu filho sem estar vestida de algum personagem no teatro. Em agosto do ano passado, meu filho sofreu uma tentativa de... Sofreu uma tentativa, não. Ele sofreu risco de morte na escola. Ele comeu areia na frente de dois mediadores. Com isso, ele passou três semanas passando muito mal, com muita areia, evacuando muita areia durante três semanas. Eu e minha companheira resolvemos tirá-lo da escola por não confiar na escola, que colocou, obviamente, aquela situação na conta da mediação. O que era uma responsabilidade de toda a escola passou a ser uma responsabilidade só dos mediadores. De agosto a abril, o meu filho ficou sem escola. Sim, ele não teve direito ao estudo. Nós matriculamos o Fernando em outubro do ano passado numa escola, numa pechincha em Jacarepaguá, que disse para mim que só seria viável ele continuar estudando se eu pagasse a mediadora. Eu concordei, porque, naquele momento de desespero, a gente esquece lei, a gente precisa que o nosso filho esteja num ambiente escolar, o Fernando precisa do ambiente escolar, como todas as crianças. E eu concordei, já não tinha mais para onde ir. Em todas as escolas da região, nós já tínhamos ido, eu e Elisa, e a resposta era sempre a mesma. Já temos dois alunos atípicos, nem sempre autistas, mas já temos dois alunos atípicos nessa turma e não será possível que ele estude. Então, de agosto a abril, ele não estudou. Em janeiro, eu perdi a vaga na matrícula da rede pública, que começa em novembro. Como o meu filho estava matriculado em outubro, o que aconteceu? Eu descansei. Quando chegou, na volta às aulas, a mediadora que eu tinha fechado num valor acessível, valor esse de R$ 680,00, me disse que foi chamada pela prefeitura para ganhar R$ 900,00. Todos nós sabemos do corre das pessoas na vida. Não seria eu que impediria a mediadora de ganhar mais R$ 300,00. Falei para ela, ela pode ir, porém, meu filho ficou sem escola. E, de fevereiro até abril, todas as escolas da região do Anil e da freguesia de Jacarepaguá me negaram vaga. Todas. Todas. Menos uma. Em abril, uma escola que tem apenas sete funcionários. Eu vim aqui dar o meu relato e exaltar essa escola. O meu filho está numa escola que tem sete funcionários, com o valor de R$ 520,00 de mensalidade, onde eu ia pagar R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, R$ 2.000,00. Foi essa escola que me abriu as portas há duas semanas atrás. Essa escola, com sete profissionais, me abriu as portas há duas semanas atrás e o meu filho avançou o que ele não avançou dois anos numa escola famosa na Zona Sul. Então, o que eu trago aqui hoje para vocês é, além de toda a dificuldade, existem pessoas, porque escolas são feitas por pessoas, existem pessoas dispostas e essas pessoas, as donas dessas escolas que o meu filho está, que eu não vou falar o nome, por segurança, ele está sendo acolhido. Hoje é o meu primeiro dia que eu o coloquei mais cedo na escola e ele não almoça com ninguém. Ele já almoçou. Ele já almoçou. Ele é um menino autista. Nível 3 de suporte. Claramente artista. Não sei porquê. E eu queria ser muito breve, mas eu me emociono demais e eu gaguejo muito. Mas o meu relato é esse. Não desistam. E, se precisarem de informações, como fazer para processar, como fazer para gravar. Gravem as visitas às escolas. Façam stories. Gravem chegando às escolas. Isso é muito importante. Por quê? A gente não consegue avançar num processo legal sem provas. E a gente fica muito emocionado quando acontece a negativa. Só que todas essas negativas, eu tenho provas. E estou disposta a ensinar todos vocês a fazerem o passo a passo. Então, gravem. Falem. Só vindo aqui na escola. Não tem problema. Vá até a escola. E depois pegue o WhatsApp da escola. E, conforme na visita, conversado na visita, não sei o quê, façam isso. Isso é importantíssimo. Essas provas são importantes para que o Ministério Público tenha efetivamente dados para que possa se avançar contra isso. Eu não estou falando que a escola particular não presta, até porque eu também não consegui vaga na pública. Então, a questão não é a escola particular não prestar. A questão é a escola particular tem um serviço, oferece esse serviço e nega ele para a gente. Então, se ela nega ele para a gente, ela precisa ser responsabilizada, civil e criminalmente por isso. Está bom? Eu agradeço a palavra. Muito obrigada. Olha as dicas boas, olha como a gente aprende uns com os outros. Inclusive, cobrar as escolas que façam atas também das reuniões que fazem com os pais e tudo, atas, que vocês assinem as atas, que é um documento. Agora, vou chamar a presidente da Associação Marias das Baixadas, Yara Alexandrino. Está aí? Não, acho que ela já foi. Então, vou chamar... Maria é mulher de verdade, mas essa cansou. Então, chamo de Magé a Monique, do AMI, de Magé. Boa tarde, me chamo Monique. Vou falar sem o microfone, vou me apresentar. Me chamo Monique. Eu moro em Magé. Eu estou caracterizada com uma calça, eu acho que é caque, né? E uma sandália preta, um blazer preto, uma blusa preta com onça, que eu gosto muito, sou morena. cabelo ondulado, mas, às vezes, a gente faz uma progressiva e fica mais lisinha. E é isso. Então, eu quero falar um pouquinho, eu vou ser breve, tá? Mas, assim, a minha vontade é de falar muitas coisas. Eu tive aqui na outra reunião, onde eu aprendi muito, gostei muito. Eu acho que todos nós nós devemos sempre estar presentes, porque quem tem, quem participa, né? Quem luta pela causa, eu acho que cada palavra, cada depoimento é um aprendizado. Então, assim, eu fico muito grata estar aqui mais uma vez, né? E eu quero falar sobre um pouquinho do nosso trabalho em Magé. Eu sou pedagoga, né? Estou terminando uma pós agora em neuropsicopedagogia, né? Estou fazendo também a aba e teia, porque eu hoje estou como coordenadora do atendimento multidisciplinar especializado de Magé, onde a gente tem uma demanda de alunos, porque nós somos da educação, e hoje eu tenho uma demanda de 450 alunos, entre eles laudados ou não. Nós trabalhamos não só com teia, né? Nós temos as outras patologias, porque são divididas em duas casas, duas unidades, onde uma é a casa azul, que é só para o teia, e a outra é para outras comorbidades. Então, assim, no teia a gente atende 160 alunos, né? A gente tem todos os terapeutas, teó, psicomotricista, fonaudiólogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, acho que só, não me recordo, mas a gente tem uma equipe capacitada onde a gente trabalha. Só que a gente encontra dificuldade na contratação, né, desses terapeutas, porque hoje em dia até ó, é uma raridade, não sei, nas outras cidades, e o afono também. Então, a gente falta, assim, pedir socorro, levantar a mão, falar para os pais, se vocês conhecem, pode vir, que vamos contratar. e tem a questão da valorização também do profissional, que muitas vezes numa rede municipal não paga o devido salário e até mesmo para eles é muito mais vantajoso estar trabalhando em clínica, onde que é viável financeiramente. Então, assim, a gente tem essas dificuldades. E uma coisa que eu quero falar para vocês, né, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu estou aqui, assim, super ansiosa. Eu trabalhava com a educação infantil, eu fazia visitação em unidade escolar, onde eu ajudava aquelas professoras da educação infantil a trabalhar, a direcionar esses alunos. E aí, quando foi em 2021, eu retornei e fui convidada para ser diretora do AME. Eu falei, meu Deus, eu nunca, eu não sei o que é isso, o que eu vou fazer lá. Juro para vocês que eu chorei três dias e três noites e falei, eu não quero ficar aqui. Não quero, porque isso aqui não é para mim, não é, não é o meu sonho, meu sonho não é esse, porque a gente tem os nossos sonhos. E aí, eu falei assim, não é o meu sonho, só que eu estava sozinha, porque eu tinha três funcionários, eu não tinha ASG, eu não tinha nada. Então, eu empurrava o armário, eu limpava o chão sozinha. e eu lembro que a assistente social, ela não está aqui hoje, eu estou com uma outra assistente social, ela chegou muito bonita, loira, sabe, toda posuda. Eu gostaria de falar com a coordenadora, com a diretora do AME, e eu lá, arrumadinha, mas suja, suada, aí levantei o dedinho e falei assim, sou eu. Eu estava arrumando os armários, as documentações, porque tinham deixado para lá, era totalmente largado, sabe? Então, isso, eu começo, começou a me chamar atenção e o desafio para mim é muito bom. E hoje, eu olho para a minha unidade, eu preciso melhorar 70%, porque não depende só de mim, não depende de Monique, não depende só da minha equipe, eu tenho várias outras questões para que melhore. mas eu posso dizer que nós estamos desenvolvendo um excelente trabalho, porque quando eu recebo uma mãe, que ela chega até mim e ela começa a chorar, e ela fala assim, eu não sei por onde começar, porque é sempre assim, ela não sabe por onde começar, porque as unidades escolares não estão preparadas para receber tanto a particular, a privada, quanto a municipal, ou a estadual. A estadual, eu ainda vou além que quando ela sai do município, ela não tem um preparo para receber esse aluno. Então, assim, eu estou trabalhando com aquela criança no município até o nono ano. Quando chega no nono ano, para onde que essa criança vai? Para onde esse aluno vai? E aí, a mãe, a família, fica desesperada, porque até então nós estamos dando suporte para aquela criança. e a partir daí não tem mais esse suporte. Então, assim, isso é revoltante em ver, pelo menos estou falando pela minha cidade. E, assim, o que eu hoje tenho ficado muito preocupada, eu fico muito preocupada, é sobre a questão da capacitação dos profissionais. Até o Renato falou sobre isso. Sobre a capacitação, eu acho que o profissional, toda escola, tinha que ter um projeto de lei que fosse obrigatório os profissionais ser capacitados, pelo menos ter curso, ter um curso de aba, ou ele ser capacitado para a inclusão. porque o que a gente mais escuta, o que eu mais pego é, assim, o apoio do meu filho não é capacitado, o apoio, porque lá a gente não tem mediadoras, nós temos um apoio. Então, assim, e aí o que acontece? E aí não é capacitado. E aí você pega o professor também que não está capacitado. E aí o que ele vai fazer com aquela criança? Aquela criança está chorando, está gritando, está berrando, mas ela está pedindo socorro, ela está querendo dizer algo, mas ele vai fazer o quê? Ele vai levar ela para o lado de fora, ele não vai incluir aquela criança na sala, entendeu? E aí também foi, acho que foi o Renato também que falou sobre isso, se eu não me engano, sobre a questão, e a Maria Rosa também falou sobre a questão de você começar a incluir ele ali, que aí ele vai começar a aprender, ele começa a ter um olhar e aí ele começa a adaptar a rotina dele. Então, indiferente de qualquer lugar que ele esteja, ele vai estar, porque ele não é incapacitado. É só criar a rotina, tanto familiar quanto escolar. Então, assim, eu acho que essa questão da capacitação do profissional, ela tem que ser debatida muito, e é uma coisa que eu luto muito, que eu falo muito sobre isso. e uma questão que tem me deixado muito preocupada é a questão do autismo suporte 1. Nós tivemos agora um acidente, que a criança chegou a óbito porque ele era 1, então ele é normal. Ah, ele fala, ele é verbal, ele é isso, ele não faz isso, ele não tem nenhum tipo de estereotipia, laculalia, ele consegue olhar nos olhos, e aí a gente começa a olhar para eles, e você olha ele como normal. Você vai me perdoar, mas nós temos que adiantar. Tem mais só uma fala. Eu sei que a gente tem a vontade de colocar N coisas, mas vamos... Então, assim, a minha preocupação é só essa, da gente lutar a favor dessas duas questões, porque eu acho que é uma questão também dos pais, e é isso. Muito bem colocado, a gente agradece, porque já foi levantado, e muito levantado, o futuro dessas crianças de hoje. Para onde que irão? A gente pensa hoje em vaga em escola estadual, pública, para o ensino fundamental, e depois do ensino médio, e depois da universidade, e depois no espaço de trabalho. Então, são muitos pontos a serem trabalhados. Infelizmente, não dá para a gente discutir todos numa manhã só. A educação, a saúde, a assistência social, a mobilidade, enfim, todos os setores, porque os autistas têm as mesmas necessidades, necessidades de todos nós, de morar, de comer, de estudar, de trabalhar, de ter tratamento de saúde, de ter outras atenções complementares. Mas, encerrando, eu prometo que encerraremos agora, vamos chamar o último convidado. Vou chamar o advogado e membro da comissão da OAB, doutor Flávio Medeiros, de Nova Iguaçu. Senhor, por favor, faça... Porque ninguém está com fome aqui. Ninguém, ninguém. Boa tarde, pessoal. Deixe-me apresentar o Flávio Medeiros, advogado. Sou moreno, careca, estou vestindo um terno azul, blusa branca, gravata vermelha, não tão bonito como o professor Renato, como você apresentou, mas é isso. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa de deputada, meu amigo professor João Lucas, professor Renato, professora Maria Rosa, nosso amigo Tiago. e sou advogado, advogado voluntário do projeto Te Ajuda, que faz acolhimento hoje com mais de 3 mil famílias no estado do Rio de Janeiro, membro do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil. Muito bem. Essa fala que nós ouvimos aqui sobre o desafio da inclusão, sobre ter um pulso mais duro, sobre o procedimento da inclusão, eu vou ser bem breve nas minhas palavras. Tudo o que nós falamos aqui hoje tem um sentimento que vai reverberar tudo o que foi falado, que é a empatia. A empatia, ela transforma vidas. E o acolhimento, ele salva vidas. Essa é uma fala do nosso amigo Sérgio, nosso amigo professor João, e realmente acolhe. Se nós colocarmos a empatia como um sentimento, com certeza, tudo o que foi falado aqui, cada fala, cada exemplo, cada história, isso vai reverberar e a gente vai conseguir alcançar essa conscientização que a gente tanto almeja. Como advogado, a gente luta e operador do direito. Eu sempre costumo dizer e parabenizar aqui, mais uma vez, essa frente parlamentar, que tem um tema de extrema relevância que a gente se depara diariamente. mas quando a conscientização não funcionar, quando a gente sentar com o diretor da escola e isso não funcionar, a gente tem que usar uma outra função disciplinadora que é a sanção, e a gente precisa avaliar do artigo 7º da Lei Federal da Belenice Piana, que é sancionar a escola. Então, por isso, é importante, sim, a gente conversar. Eu sempre recomendo isso, da gente sentar com os diretores da escola, com os moderadores, para viabilizar a situação. Mas, quando isso não é possível, é importante lutarmos pelos nossos direitos, fazer valer uma lei federal no seu artigo 7º que sanciona aquele que negar, sim, uma matrícula na escola. Portanto, essas são as minhas palavras nesta manhã, que nós possamos ser empáticos, viver a simpatia e reverberar tudo o que foi falado aqui nesta manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. agradecer as suas palavras. E aquele ditado, gente, quando não vai pelo amor, vai pela dor. E mesmo que demore, chega o tempo. Ainda mais porque nosso sistema de justiça não é tão ágil como se faz necessário e cada um de nós merece. quero aqui finalizar agradecendo a Deus, agradecendo a Deus essa oportunidade. E agradecer aos mestres aqui, o João Lucas, o Renato, a Maria Rosa, ao nosso querido Tiago, que está à frente, lá cuidando disso, no gabinete. Pode chamar o Tiago. tá, gente? Ele falou do meu telefone. Meu telefone é o mesmo número. Acho que, desde que inventaram o celular, é realmente difícil eu conseguir ver o WhatsApp, porque acaba juntando um em cima do outro. Mas o gabinete está aberto, está lá o Tiago, tem as redes sociais, busquem, nos ajudem. Nós aprendemos com vocês. Sócrates que falava a coisa muito certa. Só sei que nada sei. E não sabendo de nada, a gente sabe muito por quê. A gente sabe que não sabe e aprende com vocês, que são os grandes mestres daqui, que vivenciam o problema, que lutam, que colocam o amor à frente, agarram a determinação, a coragem. Então, parabéns a vocês. Palmas para vocês, que são merecedores de todas as honrarias e saibam, e saibam que vocês não estão sozinhos. Nunca vocês estão sozinhos. O nosso maior mestre nos carrega no colo no momento em que nós precisamos, mais precisamos. E nós estamos juntinhos, uma com a outra, está certo? Se uma espirrar, outra gripa. E agora eu vou me corrigir da garfa inicial. Vou me apresentar aqui para vocês. Não vale propaganda que é nossa. Sou uma mulher, estatura baixa, nem gorda nem magra. Estou mais gordinha, com o rosto meia-de-meia de lua. Meu cabelo é preto, está preso. Estou com a calça preta, um sabaco preto, e um blazer branco, branco com os riscos pretos, bege, né? Sou bonitona. mais bonita por Deus. E dizer que eu estou muito feliz com a presença de você. Nós todos somos iguais. Não tem ninguém melhor ou pior. que tudo a gente pode quando a gente está fortalecido por aquele e pelo amor, pelo conhecimento. A Rosa falou, e Rosa é muito ciente, daqui a pouco ela me pejora ele. Tem que ter a empatia, tem que ter a ciência caminhando junto, mas principalmente ter a responsabilidade de um cumprimento das leis tão bem. Porque senão a gente vai fazer lei, fazer lei, fazer lei, que não são cumpridas, não são cumpridas, não são cumpridas, e que para o discurso fica tudo muito bonito, mas que na prática nada acontece. Então vamos juntos para fazer com que essas leis bonitas que estão no papel aconteçam. E isso depende de cada um na ponta, na base, nos movimentos sociais. E nós podemos fazer porque a causa é justa e precisam da gente. Um beijo! Um beijo!